Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Porque vocês já conhecem ele lá da trilha, da trilogia do Galante. Está sempre lá, o pessoal está sempre debatendo com ele. É do História Militar e Debate, que eu posso ter um dos melhores sites de história militar do Brasil. Daqui a pouco o professor Ricardo Cabral está chegando conosco, está voltando no compromisso, chegando conosco aqui. O professor, o doutor Rodolfo Queiroz na perna, que é delegado de polícia, que é o verdadeiro fã clube aqui, pelas análises que ele faz de diversos conflitos, não só da Rússia. Hoje não vamos tratar da Rússia, mas eu sei que ele fala muita coisa na Síria, muita coisa... Tem muita coisa maravilhosa aí. Então, doutor, seja bem-vindo. Mais uma vez a bordo. Pode falar de História Militar e Debate. O show é seu. Se o senhor quiser começar pelo Wagner, se o senhor começa, se o senhor não quiser, quiser começar pela Ucrânia, fique à vontade. Boa noite. Seja bem-vindo à bordo. Boa noite. Grande comandante, professor Farinazzo, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela disponibilidade, pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. Eu sempre acompanho as lives, faço comentários. É enriquecedor. E muito obrigado por aqui estar. E cumprimento também a todos os espectadores. Aqui também friso a importância e o agradecimento de replicar o link do site História Militar e Debate. Repetindo, eu peço a todos os espectadores que leiam o site. O site é uma das maiores fontes no Brasil de história militar que engloba a era medieval, era moderna, era contemporânea e também análises semanais do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e também conflitos androasiáticos variados. Então, o rigor metodológico é muito sério. As fontes são analisadas de forma muito técnica, através de técnicas de open source research, que o professor Farinazzo domina muito bem, dígitos de passagem. E, portanto, não são especulações. E não é uma narrativa deste ou daquele lado, é uma narrativa factual e técnica. Portanto, agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição para iniciar hoje o debate sobre o Wagner Group, que ganhou proeminência nessas recentes semanas em função das batalhas que estão ocorrendo no âmbito de Donbass. O Wagner Group, a gente precisa destacar, professor, que ele não é uma empreiteira militar, uma PNC-Pirate Military Contract, fundamentalmente isolada e única no âmbito da Rússia. É preciso destacar quando ela começa. Ela começa no ano de 2013. O Kremlin, dentro de uma análise, seguindo a doutrina Gerasimov, de estudos de guerra híbrida e, principalmente, de buscar atores paraestatais que contivessem revoluções coloridas, que sempre assustou muito o Kremlin, e também através de uma forma de dar uma projeção de força e de poder geopolítico da Rússia em diferentes atos de operações, notadamente em países onde a Federação Russa tem interesses geoeconômicos e onde a instabilidade social e política começou a recrutar empreiteiros. Esses primeiros que foram contratados eram os chamados comandos-lado, ou grupos-lado. Foram contratados, originalmente, 270 indivíduos em 2013, através de uma análise muito minuciosa que o Estado-Maior da Federação Russa, através do GRU, Diretório Militar de Inteligência da Federação Russa, fez, analisando o amplo espectro de atuação das PMCs pelo Ocidente, pela França, pela Grã-Bretanha e, fundamentalmente, agora... O professor Ricardo chegou aí. O grande professor Ricardo... Deixa eu me acertar, que tem que passar vocês para cima do beliche. Professor Ricardo, seja bem-vindo a bordo aí. Um grande abraço para o senhor, tá? Pra gente, prazer enorme estar com os amigos do História Militar em Debate. Eu só vou pedir, antes que os nossos convidados comecem a falar aí, para a gente retornar ao Dr. Rodolfo, para vocês se inscreverem no História Militar em Debate. Não tem desculpa, está rolando aqui na descrição, tem a que está rolando aqui na tela, tem na descrição, e está no alto nos comentários. Então, onde é que está o site? Pelo amor de Deus, está em três lugares aqui no canal. Então, vamos aproveitar... Desculpa te interromper, Rodolfo, mas é que eu precisava falar. Vamos dar os likes, que é importante. Essa live é uma live séria, profissional, estudada, bem-vinda, ainda precisa chegar ao maior número de pessoas possível para que nós transformemos o debate de defesa no Brasil, que andou muito infantilizado nos últimos anos. Rodolfo, desculpa a interrupção. E fota a mão. Está contigo aí. Continua a explanação do Wagner, depois a gente passa para o contraponto do professor Ricardo. Bom, boa noite aqui, externando também. Me cumprimento ao meu amigo, Ricardo Cabral, desde já agradecendo também todo o espaço que ele concede no Estado Militar e Debate. Mas voltando a falar das origens do Grupo Wagner, do Wagner, que volta, portanto, ao ano de 2013, quando o GRU, o Diretório de Inteligência Militar do Estado-Maior das Federações da Federação Russa, da Esforça Armada da Federação Russa, fez um amplo estudo do espectro de atuação das PMCs, Private Military Contractors, as empreiteiras militares privadas, pelo Ocidente, que já remonta isso há muito tempo. Isso aí é algo que se massificou nos anos 90 e nos anos 2000, por parte das intervenções militares do Ocidente, em diferentes países. Era muito focado na África, através justamente do vínculo dessas PMCs com certas milícias ou insurgências que dominavam certas áreas de recursos naturais. Isso aconteceu muito na Serra Leoa. Em Ruanda, é importante estudar a origem da atuação das PMCs ocidentais e a sua ligação com o conflito trágico, genocida que houve em Ruanda em 1994, em que diferentes PMCs vinculados a multinacionais aplicaram uma parte com apoio às milícias tutsis e outra aos butus. É importante que só faziam uma parte, que isso não é novo. As pessoas hoje querem só falar do Wagner, mas isso não é novo. E com a intervenção militar dos Estados Unidos do Iraque, em 2003 e no Afeganistão, se tornou massificado o uso de PMCs, dentre as quais as mais conhecidas é a Blackwater, a atual Hortense, em que a finalidade era, inicialmente, proteger comboios, comboios logísticos, que eram mais vulneráveis a ataques em IED, ou seja, em dispositivos explosivos empregados por parte dos insurgentes. Também segurança e escolta de diplomatas, de líderes locais vinculados ao governo americano, e, consequentemente, também proteger instalações de infraestrutura crítica, refinarias, termoenétricas, gasodutos etc. Então, as PMCs ganharam muita relevância no conflito na intervenção do Iraque, pós-2004, e no Afeganistão. E a finalidade, os contratos das PMCs no Ocidente obedecem fundamentalmente a seguinte lógica. Primeiro, o contrato com inexigibilidade de concorrência pública, porque, normalmente, se argui a singularidade do objeto e, abre aspas, uma notória especialização daquela PMC, para atuar naquele campo. Para aquela empreiteira militar privada, portanto, ela, em geral, não tem concorrência pública. Primeira coisa. Segundo, a formatação é um contrato de uma pessoa jurídica de direito privado com o Estado, ou com uma organização estatal. Às vezes, é uma autarquia do Estado, agência, por exemplo, de segurança nacional dos Estados Unidos, que contrata essa PMC. E, consequentemente, essas PMCs, elas faturam como? Faturam com o dinheiro, o aporte, a subvenção por parte do Estado, e mediante determinadas metas, cláusulas econômicas e financeiras nos contratos, na qual vincula-se através do quê? Através de certas participações, na exploração de certos recursos, recursos naturais, seja a exploração de jazidas, minerais, e de petróleo, etc. Portanto, estudando essa formatação jurídica do emprego de PMCs, por parte dos próprios ocidentes, nesses atos de operações do Iraque e do Afeganistão, emergiu, por parte do Kremlin, o interesse de constituir as suas próprias PMCs. Aí, como eu falei, começou com o chamado Comando Slav, em 2013, o primeiro camarada que coordenava esse grupo era um tenente, chamado Dmitry Utkin. O Dmitry Utkin era de forças especiais, e por que ele deu o nome para esse Comando Slav para Wagner, que era o nome de rádio dele, o nome de guerra de rádio dele, na unidade que ele servia. Esses 270, portanto, foram originalmente empregados na Síria, destacando isso o quê? Na Síria para proteger, fazer segurança de dignitários do governo de Bashar al-Assad, que então enfrentava um enorme risco, e também dos chamados... de certos segmentos do Partido Barraf, Partido Barraf, que dá sustentação ao regime de Bashar al-Assad, e proteger certas instalações petrolíferas, e evitar também atentados que atingissem essas autoridades governamentais sírias. Posteriormente, houve a Operação Steufe, a Operação Furtiva, por parte da Rússia, em função do conflito de Maidan, na Ucrânia, a qual esses PMCs foram empregados furtivamente na Crimeia, desarmando as unidades militares regulares da Ucrânia, setorizadas na Crimeia. Não sei se nós lembramos, além dos chamados homenzinhos verdes, das unidades, Spetsnaz e paraquedistas, das forças núcleas que guarneceram o aeroporto e algumas estruturas críticas, haviam certas milícias de autodefesa da Ucrânia que, na verdade, eram construídas e lideradas por essa PMC, que desarmava as unidades regulares ucranianas, facilitando sobremaneira a tomada de toda a Crimeia em tempo rápido. Nessa operação estelfo, furtiva. E também tendo uma forte colaboração da população local e senegada. Posteriormente, emergiu a operação antiterrorista por parte da Ucrânia, fomentada também com forte apoio ocidental, quando assumiu o presidente Pietro Peroschenko. E, em Dombás, essa PMC começou a atuar, mas aí já sob a nomenclatura e intitulação de Grupo Wagner. Originalmente, protegia os comboios humanitários russos e protegia o transporte de suprimentos para essas milícias. E fazia também segurança das autoridades das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, protegendo-os contra atentados e sabotagens diversas. Ocorre que, e isso foi muito estudado, foi analisado, começaram a surgir conflitos entre certas milícias separatistas que não obedeciam as autoridades das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, que também estavam envolvidos com esquemas de corrupção, esquemas de centralização, de faturamento da exploração de carvão e desvios também da carga imunitária. E essas PMCs começaram a promover um expurgo desses milicianos. Por exemplo, o Batman, teve outro lá também chamado Motorola. Enfim, aí a gente teria que voltar a estudar o conflito de Dombássia. Mas esses milicianos, que não obedeciam a ninguém, eram chamados senhores de guerra, na prática, foram expurgados. Posteriormente, já liderado pelo Ievegni Prokosin, que fornecia alimentação para as Forças Armadas russas e tinha forte ligação com o Kremlin, o PMC Wagner começou a ganhar contratos através de uma projeção geopolítica em outros teatros de operações. Como? O mais destacado que a gente pode falar. Além da Síria, a Líbia, apoiando o Marechal Haifar, que é o componho chamado LNA, Exército Nacional Líbeo, que tem forte apoio da Rússia e do Egito, e também a República Centro-Africana. A República Centro-Africana é um Estado falido, em que sofre ataques de três insurgências, uma delas barrabista, islâmica, outra é uma insurgência que busca uma autonomia de uma região lá, e outra também ligada ao Boko Haram. E os PMC Wagner foram, digamos, receberam um contrato do governo da República Centro-Africana para proteger as autoridades da República Centro-Africana e também ajudar a eliminar, ajudar a treinar o exército da República Centro-Africana e, consequentemente, eliminar esses focos de insurgência. Eu já concluindo aqui, para depois passar o contraponto para o professor Ricardo, só terminando o contexto histórico. E a força e a eficácia dessa projeção geopolítica da Federação Russa através do governo de Sivagno ficou sacramentado e é algo que foi deixatório para a França. O governo de Mali não aguentava mais a ineficácia da operação militar da França a pretexto de combater o terrorismo no Mali. O país estava entrando numa verdadeira desestabilização por causa da insurgência do Boko Haram. E, consequentemente, o grupo Wagner ganhou um contrato de 9,1 milhões de euros por parte do Mali, além de proteção lá de recursos naturais que vão ser explorados pelas empresas russas. E o combate à insurgência foi tido como extremamente eficaz na República do Mali. E, agora, nós temos também o uso dos Wagner desde a operação militar deflagrada pela Rússia na Ucrânia. E, volta a falar, o conceito jurídico da Rússia é a operação militar. Óbvio que é uma guerra antes que aqui falem, né? Os PMC Wagner começaram a ser empregados dentro do chamado exército terceirizado. O professor Ricardo já analisou isso muito bem. A Rússia, na operação militar, ela empregou poucas forças regulares. Ela terceirizou para os PMC Wagner, para os separatistas locais, para os chetienos. Enfim, o grosso, pelo menos metade da efetiva era esse especializado. E o PMC Wagner atuava de forma muito autônoma em alguns eixos, dentre as quais eu gostaria de destacar as batalhas de Popazna, de Zaydevo, a batalha também, agora, de Soledad, e o cerco, que é gradual, de Barremont. O Wagner atua de forma diferente nos objetivos e no modo exoperante das forças regulares russas. Com o Surovnik, ela começou a atuar em coordenação. Antes, ele atuava de forma muito autônoma. O Surovnik teve esse mérito de estabelecer uma coordenação entre as forças. Só que o Wagner, ele não foca no ganho territorial a primeiro momento. Ele foca na aniquilação do inimigo, na aniquilação dos ativos militares. E, diferentemente dos períodos de 2014 a 2021, vamos colocar assim, o Wagner adquiriu ampla autonomia como pessoa jurídica e direito privado para adquirir seus próprios equipamentos bélicos. E também tem a sua forma de recrutamento e contratação, que eu vou falar depois como é que é, para eu também não me alongar muito. Então, o Wagner se tornou uma força muito proeminente dentro dos objetivos geopolíticos da Rússia, não só na Ucrânia, mas em diferentes chatos e operações. Estima-se que atua atualmente mais de uma dúzia de países. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Eu vou passar para o professor Ricardo Cabral, mas deixa eu só pedir o like aqui para o pessoal. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar. Paulo Santas, às vezes vocês dão um super chat pequeno, mas acaba ajudando o canal. Porque é uma realidade. Obrigado, Thomas, um grande abraço para você. A gente vai chegar na defesa antiaérea na Rússia. Preciso explicar uma coisa para vocês que é muito importante. O YouTube tem a forma dele de trabalhar. Não sou eu quem vou de casa. Ela é assim e não tem o que se possa ser feito. Ou nós dançamos conforme a música da casa e o YouTube e a gente consegue fazer um programa e consegue levar conhecimento. Então, vocês que é o que se pretende. O objetivo final é levar conhecimento militar para as senhoras e os senhores. Então, vamos dar o like, vamos compartilhar, quem puder, tá? Dá o super chat aí. E eu peço também estar aqui no site do História Militar em Debate. Vamos nos inscrever, vamos colocar lá, coloca no WhatsApp, ali no frontispício, ali no WhatsApp, porque eu não sei como é que é aquele negócio. Coloca lá, divulga, ajudem a divulgar o bom conhecimento militar. Vamos melhorar o nível do debate do Brasil, que é andar muito lindo. E essa live de hoje é exatamente, ela vira para dizer exatamente isso, alavancar esse conhecimento para que vocês tenham uma compreensão cada vez maior dos assuntos militares e exigiam por isso. Professor Ricardo, se eu me desculpe me alongar, eu precisava fazer também o merchan de vocês aí. Então, tá com o senhor aí, pode complementar à vontade, se eu quiser continuar esse assunto, eu já ia andar em outro. Por favor, o show aqui é do senhor. Bem, eu acho bem interessante essa questão dos mercenários, porque, na verdade, nós estamos tratando de mercenários, né? Perguntaram aí o que era PMC, PMC, Private Military Company. São mercenários. Isso vem da antiguidade, isso é muito antigo. Os mercenários eram comuns até o século XIX. Por incrível que pareça, à medida que vai chegando a Primeira Guerra Mundial, esse tipo de profissional da guerra, ele vai diminuir. Então, ele diminui na Primeira Guerra Mundial por causa da enormidade dos exércitos, da convocação, volta a funcionar mais ou menos essas coisas. Essas coisas por quê? Porque já são configurações diferentes entre as guerras e, após a Segunda Guerra Mundial, nós vemos de novo o recrudecer dessas companhias. Claro que elas vão mudando de configuração com o passar do tempo. O que chama atenção é que eu gosto de brincar com essas coisas, porque, se você for olhar a legião francesa, a legião estrangeira francesa, a legião espanhola, a legião estrangeira espanhola, os próprios Marines, eles, na verdade, recebem pessoas de fora, mas são exércitos profissionais, eles se enquadram como exércitos profissionais. Qual a diferença que aconteceu que nós podemos colocar isso? a partir dos movimentos de emancipação das colônias europeias, principalmente na África, mas não só na África, mas podemos falar também na Ásia. É a contratação de mercenários, de equipes de mercenários, muitas das vezes eram companhias de segurança, visando dar segurança, como o Rodolfo falou, a autoridades, determinadas instalações, mas que, na verdade, era um pano de fundo para atuação agressiva, treinamento de tropas e etc. Muitas das vezes, essas companhias atuavam de forma fora, aliás, atuavam não, atuam de forma ilegal, não existe uma regulação, ainda não se chegou a um acordo de uma legislação internacional, tanto assim, isso depende do país, que pegar um profissional desse e ver como é que ele vai ser enquadrado na legislação nacional. Não existe ainda, até porque os próprios países que se utilizam desse serviço não lhes interessa uma regulação detalhada, profunda, então, esse tipo de coisa é o normal. O que tem acontecido, e a gente coloca isso com muita garantia, com muita facilidade, tem um marco temporal, que é a guerra do Iraque, ou a guerra do Golfo, a guerra do Iraque não, seria a guerra do Golfo, quando se tem a invasão do Kuwait pelo Iraque e a partir dali umas empresas, principalmente a Blackwater, que é a mais conhecida, hoje ela atua com o nome de Academy, ela já teve vários nomes, atualmente é Academy, essa companhia se, vamos dizer assim, ficou no imaginário ocidental, do imaginário mundial, e se tornou um paradigma para todas essas companhias atuais. Qual a diferença da Wagner para a Academy, para todas essas? Essa companhia, a Academy, a maioria das PMCs ocidentais, elas, teoricamente, vejam bem, teoricamente, não são ligadas a governo, e sim a companhias, a contratos específicos de segurança. Não tem nesses contratos, vocês, é difícil a gente, os contratos que nós temos acesso, não está lá treinamento militar, não está lá combate, ainda que elas o façam. Isso é a primeira característica. A segunda característica, bastante interessante, é o tipo de recrutamento. Se, lá nos anos 50 e 60, foram recrutados veteranos da Segunda Guerra Mundial, até mesmo na independência de Israel, Israel utilizou muitos judeus veteranos que foram para lá voluntariamente combater contra os árabes, essas companhias vão mudar de configuração à medida que o tempo passa, porque não diminuiu. Muitas das vezes, as guerras por procuração na África tinham mercenários contratados por empresas internacionais, de forma indireta, por governos, para atuar de acordo com os interesses desse governo. Ou seja, um determinado governo estimulava uma companhia ou dava recurso para uma companhia para uma determinada operação, e essa operação contratava ex-militares para determinada função. O que acontece depois dos anos 90, e principalmente com a Guerra ao Terror, quem é militar de carreira sabe do que eu estou falando. Quando você olhava o exército, qualquer exército, se você fosse lá nos Estados Unidos, a força de reconhecimento, que era o nome na época, a força de reconhecimento dos fusilados navais era o quê? Vamos dizer, um batalhão, 600 homens, os forços especiais americanos eram mais ou menos isso, os rangers um pouco mais, os rangers eram um regimento em torno de 3 mil homens, os spenards a mesma coisa, porque eram coisas muito pequenas, muito pequenas. O que aconteceu depois é que, devido à característica da Guerra ao Terror, você houve uma expansão muito grande desse tipo de combatente, do que a gente chama de operador de forças especiais. Sendo nesse mercado, normalmente, por exemplo, os ingleses, que eu considero dos melhores, o SBS, o SBS é maravilhoso, é a base, inclusive, da força de reconhecimento e de outras forças semelhantes. O próprio Brumec, brasileiro, tem muito a ver com o CIO, e por aí vai. O CIO também é um paradigma, mudou completamente das missões e da sua destinação inicial durante a Guerra ao Terror. E isso fica muito explícito. E aí, o que a gente observa? Nesses anos, do início do século, tem o pessoal, tem gente que não consegue mais sair desse ritmo, dessa adrenalina e vai procurar emprego, porque o operador de forças especiais no Exército tem carreira curta. Esses caras não ficam muitos anos. Você tem um estresse muito grande, o nível de treinamento é intenso durante muitos anos. Então, a carreira do cara em si é curta. Ou seja, ele fica um período longo como operador, sai, depois volta para comandar a unidade, às vezes volta mais nas áreas administrativas de planejamento ou no comando, ou então, na parte de planejamento de operações, que é muito difícil. E esse pessoal passou a ser o público-alvo de coleta de elementos para as operações. Isso é uma coisa. Então, nós vimos isso. Então, nós tivemos, nos anos 50 e 60, uma configuração. Durante a Guerra Fria, principalmente a partir dos anos 70, na tal da coexistência pacífica, que de pacífica não teve nada, nós vimos essas companhias atuando de acordo com os governos. Nós vimos isso em Angola, ali, na África do Sul, usando muito mercenário em Angola, em Moçambique. Nós tivemos isso também na Namíbia. O quadro é bem complexo. Nós tivemos companhias de mercenários atuando no Vietnã. Então, quando a gente traz para o século XXI, e aí surge o grupo Wagner. O grupo Wagner também é uma coisa completamente diferente, porque ele é um grupo ligado ao governo russo. Ele é diferente. Ele tem essa característica. Enquanto as companhias mercenárias se ligam a empresas e que, às vezes, indiretamente, seguem diretrizes e demandas políticas de determinados governos, o Wagner tem essa característica e é um grupo combatente, um grupo operacional. E isso o Rodolfo, eu estava vendo a explanação do Rodolfo, que é uma coisa que normalmente o mercenário não faz. Como ele é operador, normalmente a origem dele é operador de forças especiais, eles operam dessa maneira. Eu tenho até um amigo que diz o mundo maravilhoso das forças especiais, onde uma equipe, seis homens, normalmente, seis homens, oito homens, às vezes, equipes enormes, dezoito homens, vinte e três, vinte e quatro homens. que fazem uma operação. Uma equipe, senhores, equipe de vinte e quatro homens de operações especiais, numa única missão, é muita coisa, é muito recurso humano, é muito recurso material, e é muitos recursos envolvidos para que aquela operação específica dê muito certo. E isso, as companhias, as PMCs, pelo menos do Ocidente, têm em mente. O Wagner, o Rodolfo foi muito bem, ele tem essa característica diferenciada como combatente, que é usado na linha de frente como combatente, e não como força especial. Que, aliás, eu gostaria de chamar a atenção, eu tive um colega, eu tive recentemente o lançamento de um livro, de um colega, o Rodney de Esboa, aluno de pós-graduação, lá do programa de pós-graduação Espírito Marítico, que é especialista em forças especiais, e nós conversando lá com os colegas, com aqueles que são nativa, que são operadores, ou então o pessoal da reserva, eu chamei a atenção deles para isso. Que na Ucrânia não se fala de forças especiais, e a gente sabe por causa de quê. Porque a operação de forças especiais, quando ela sai no jornal, é porque normalmente deu muito errado, não era aquilo que deveria ter acontecido. Ou então, quando acontece alguma coisa, ah, explodiram, como aconteceu naquela cidade russa, Barmut, me corrija, que é a próxima fronteira, Rodolfo, não é esse o nome, é aquela que explodiu tanques de combustível, etc. Belgorod. Belgorod. Atribuíram a bombardeio, o lançamento de mísseis, aí eu falei, pô, olhei assim, eu falei até com os colegas, muito difícil. Defesa aérea, sistemas SAM-3, SAM-4 ali, não foi. Isso é coisa de força especial. Fez a infiltração, destruiu o que tinha que destruir, foi embora, e essa é uma característica. E até, por um pouco tempo, e depois eu queria colocar isso na conversa, nós tínhamos um operador de forças especiais no comando das forças russas. Agora, isso é uma coisa que, desculpem, eu já tentei analisar abordar isso de várias maneiras, e eu não consegui. Por que os russos trocam toda hora, toda hora, trocam de comando? Isso não é característica dos russos, não era dos russos, não era do soviético, mas essa administração, o Shogu, usa essa estratégia. Que isso é uma estratégia. Isso não é tática. Isso é estratégia. A gente, talvez, não consiga entender, professor, o que eles querem com isso, mas que é proposital, a gente não tem dúvida. É porque, veja bem, quando você traz um cara de operações especiais, a primeira coisa que você pensa é o quê? Esse cara vai para o pau, está entendendo? Ele vai fazer a filtração e vai para o pau. Ele vai nos centros de comando e controle e vai atacá-los com muita precisão e provocando muito desgaste. E ele faz exatamente o contrário. Ele encurta as linhas, ele encurta a defesa, encurta, mas aí a gente começa a perceber que o outro lado, e é esse o lado que é interessante, o outro lado começa a ter muito problema. Os ovos são designados de forma mais precisa, existem instituições bem pontuais, a artilharia russa que bate área, isso é histórico, a artilharia russa bate área, começa a bater ponto, para bater ponto tem que ter alguém localizando algo, tem que ter alguém iluminando, tem que ter alguém ir lá dando o feedback daquilo. E isso é interessante. Eu acho, o Rodolfo até conhece mais profundamente o Wagner do que eu, que o grupo Wagner junto com as forças especiais russas, os pênaltis, estão sendo usados para esse tipo de operação tática, de infiltração, reconhecimento do alvo, porque muitas das vezes o C4SSR russo é deficiente em relação ao Ocidente, a gente sabe que hoje em dia, desculpa se estou alongando, hoje em dia, se você emitir, logo em seguida, vem o míssil atrás. você emitiu, ligou o radar, o radar de busca, ou o radar de tiro, e ligou, imediatamente veio o míssil atrás. Isso é normal. No Ocidente, a gente, a gente e os Estados Unidos, porque nós não temos essa condição, eles colocam, primeiro, é só ver o que sai do porta-aviões. Sai um caça, e logo em seguida, junto com o caça, do outro lado está um roller. por quê? Porque ele vai jamear a área toda, ele vai negar o recurso ao inimigo. Isso é comum, isso é tático. A gente começa uma operação aérea de um grupo, de uma força-tarefa, aeronaval, baseada em porta-aviões nucleares de ataque, assim. E a gente não vê o russo fazendo isso. Isso me chama atenção, inclusive por uma série de motivos, eu perdi, que eu queria entender como é que os russos não usam esse tipo de operação para inundar o espaço. Eles fazem muito ataque cibernético, mas não negação do uso, aviões de interferência. Isso me chama atenção. Desculpa, senhor Belonguei, eu fui do Wagner para ir para outro assunto. Me perdoe. O senhor aqui é de vocês, senhor professor, o senhor aqui é de vocês. Eu falo sempre que eu preciso deixar o convidado muito à vontade. Eu falo assim, eu, nessas lives, eu sou operador de ficapes aqui, eu estou operando as faixas de som, pedindo like, etc, para vocês ficarem. O senhor está gostando muito da like aqui, muitos elogios, muita gente de fora do Brasil e de maneira que está sendo uma noite bastante proveitosa de muitos conhecimentos militares. Gente, eu queria pedir o like aqui, pedir para o pessoal se inscrever no História Militar em Debate, quem puder dar um superchat aí, quem puder fazer, superchat de militares pequenos, gente, a ideia é movimentar o algoritmo, essa ideia é movimentar o algoritmo para chegar a maior quantidade de pessoas possível e Silvio Cunha, obrigado pelo superchat. Gente, vocês querem avançar nas operações militares ou ainda querem passar alguma coisa do Wagner para o nosso público? Está com vocês? Eu gostaria de, acrescentando, o que o grande amigo o professor Ricardo Cabral falou, professor Farinazio, o Wagner realmente atua de forma diferente. Ele atua ao mesmo tempo que é uma unidade, uma formação de combate que funciona como um tanto similar a uma brigada, mas ao mesmo tempo a uma confluência de várias brigadas que são autônomas, mas que se comunicam, tem uma certa interoperabilidade dentro do Wagner entre vários grupos, vários, eu diria, DRGs, eles funcionam muito na base de DRGs, destacamento de reconhecimento móvel, destacamento tático de reconhecimento móvel e essa interoperabilidade. Só que, com o Surovnik, essa atuação passou a ter melhor conexão com as forças aerotransportadas russas e também, como o Ricardo falou, mediante sistema de reconhecimento que mudou o caráter da artilharia russa, que passou a ser uma artilharia de ponto. Eu lembro que, recentemente, num artigo muito crítico que eu li, um artigo crítico de um analista militar russo, até mais ou menos agosto, se gastava 60 a 100 mil munições por parte da artilharia russa como uma forma basicamente de saturação de área. Ele até fez uma crítica querendo transformar o teatro de atração em uma paisagem lunar, mas sem ter efetividade. Efetividade. Só que agora, com a mudança, principalmente, desse sistema de interoperabilidade e de melhor reconhecimento, os ataques passaram a ser mais precisos, fundamentalmente com o apoio de drones de Kambikaze, o CUB, o Lancet 1 e 3, o Gerânion, que é o Shahid 136 iraniano, é focado para ataques à infraestrutura energética, mas é impressionante como houve o foco na depreciação de ativos militares ucranianos. De outubro para agora, a quantidade de obuses M777, dos obuses autopropulsados e de MLRS, o Sistema Multilançamento de Foguetes, como a RM70 Tcheco, como o FH70, o italiano, o próprio Remars, foram destruídos e muito alto, tanto que o pacote americano agora anunciou mais 18 Remars para justamente repor essas perdas. Então, houve essa mudança e é interessante analisar a forma de atuação do Wagner através dessa interoperabilidade na forma de DRGs. Só que, como o Ricardo falou, o conceito de forças especiais dentro do aparato militar russo é diferente do Ocidente. As forças especiais a qual eu pude atuar, realmente, como o professor muito bem falou, o Ricardo, atuam em torno de 25 a 30 homens, que é até um efetivo muito alto. eu atuava quando era no grupo de operações especiais na União Civil do Rio, no Drogas Saudoso SAP 3, com 25 homens. Só que, no âmbito da Força Russa, o Spetsnaz, ele não é necessariamente o SWAT. O Spetsnaz, ele incongrega muito essa função que o Ricardo falou, de reconhecimento pontual, específico para ataque cirúrgico. Tanto que eles atuam muitas vezes com dois, três, de forma isolada. E os Wagner obedecem também a essa doutrina, porque muitos velham de forças especiais. Então, é muito interessante analisar. Também queria falar sobre o sistema de recrutamento dos Wagner. Os Wagner, eu fiz uma ampla pesquisa, tive que me virar com traduções, eles atuam da seguinte forma. A contratação é, não exige necessariamente experiência militar prévia, porém, tem que se submeter a um treinamento intensivo, muito forte, disciplina muito rígida, o contrato, ele exige confidencialidade e sigilo, se fugir disso, vai sofrer punição, que tipo de punição é? Não sei, deduz, seja muito rigorosa. Uma reta. É vedado a contratação de qualquer um que tenha vínculo ocidental com países da OTAN e da própria Ucrânia, excetuando de Dombás e das regiões anexadas. é admitido a contratação de imigrantes da Ásia Central. As pessoas se esquecem disso. A Rússia tem nove milhões de tadjiks, querguises, cazaques, trabalhando lá e que dominam o idioma rússico e a única exigência do PMC Wagner. O salário do Wagner, eu estava olhando, é maior até do que das Forças Armadas de Rússia. Chega a 300 a 500 mil rubros. A indenização é de 3 a 5 milhões no caso de morte com assistência a tudo, funeral, habitacional, assistência à família, seguro médico. Então, a empresa, ela traz realmente um suporte significativo ao seu contratado. Dizer que é bucha de canhão, quem está falando isso não conhece a realidade. Ah, mas está contratando preso. Isso dentro de um programa do Serviço Penitenciário Federal Russo, óbvio, para incrementar a mão de obra, isso aí ninguém se discute, porque a Rússia não joga recrutas, ela só trabalhou com batalhão de voluntários ou aquelas forças destacadas, regulares, que já são voluntariadas por natureza e o Wagner é contrato voluntário, não é imposto. E o indivíduo, desde que não tenha os seguintes crimes que eu pesquisei, isso é inédito, que eu estou trazendo aqui numa pesquisa que eu e o professor Ricardo estamos fazendo, que vai ser um artigo do História Militar e Debate. Um pesquisa modéstia à parte que eu garanto, quase ninguém fez, entendeu? Pelo menos no âmbito da nossa mídia especializada, ninguém fez. Desculpa, só para corrigir, a ideia do artigo é fazê-lo científico para a Revista Brasileira de História Militar, ou seja, a coisa é um ponto acima. O História Militar e Debate, a gente se preocupa muito com a divulgação, e aí às vezes, mas dessa vez a coisa, nós vamos elevar o nível e esperamos contar com vocês, porque é um artigo científico. vamos divulgar com a gente aqui, tá? Divulga com a gente. É que eu falei isso com o Rodolfo e disse que ia pensar, que ia ver como é que a gente ia fazer, ia pensar, e agora a gente... Não, mas agora o povo vai cobrar, vocês vão perder o sossego. Não, agora a gente... Olha a cara dele, como que a gente esporre, esse cara de terror. Eu conheço o eleitorado, essa turma não dá sossego para ninguém, eu prometo alguma coisa, eu falo um negócio... Não, gente, eu estou estudando, não sei o que é, na Coreia é pronta, porque é todo dia, mas é negócio da Coreia, não vai ir negócio da Coreia, não vem hoje, amanhã, que dia que é? Meu Deus do meu sossego. Mas é bom, é legal, isso é saudável, criar uma comunidade assim, apaixonada por esses afilios felicitários, por essa visão profissional dos senhores aí, eu acho que não tem preço, gente, é o que me anima a fazer o trabalho aqui. O Rodolfo sabe, a gente tem contato, andei muito bem esses dias, ele está com um prego aqui no Brasil, e a gente levantava da cama para vir gravar, porque a gente fala ou não pode deixar o público, porque a gente tem esse compromisso, esse carinho, esse compromisso moral com a nossa comunidade, mas eu já falei demais, o show é de vocês, continua aí, pessoal. Não, obrigado, agradeço a parte, Ricardo, é verdade, estamos analisando essa perspectiva, e quais são, não é qualquer preso que vai para o Wagner, isso aí saiu no Ocidente, mas é meia verdade, eu analisei quais são os requisitos, não pode ser condenado a terrorismo, que a legislação russa é muito rigorosa com o terrorismo, condenados a terrorismo, a Rússia sofreu, até 2014, uma insurgência islâmica, o arrabista, vinculado, inicialmente, ao mirado do Cáucaso e depois ao Estado Islâmico, muito forte, muito rigorosa, muito traumática, e não ia aceitar, no grupo Wagner, condenados com terrorismo, condenados por tráfico de drogas, ok? E condenados, se não me engano, por crimes sexuais, por crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual. Então, é importante destacar que não é qualquer condenado presidiário que vai para o Wagner. É dentro de um programa que é examinado em conjunto com o Serviço Penitenciário Federal. O cara se submete lá, exame criminológico, vê se ele já está assim para ter progressão de regime, enfim. e o presidiário tem os mesmos salários de qualquer outro combatente que ali se alista. Outro ponto é que não pode ter doença sexualmente transmissível, se submete lá uma bateria de exames e tem também o subnet sem exame toxicológico. É outro requisito para entrar nos Wagner. E, voltando a falar, é vedado, por completo, qualquer divulgação das ações do Wagner sem que um, eu digamos, um capataz, um chefe imediato autorize. O Wagner, ele tem equivalentes a funções de oficiais, entendeu? Que são os líderes, né? Dos esquadrões, dos destacamentos, dos DRGs, que ganham mais do que o combatente comum e precisa que se destacar. Então, essa é a questão tanto remuneratória quanto o sistema de recrutamento do Wagner. Tem muito Tadjik, muito Kerguiz, muito Bielorruso, muito Ucraniano, sim, tem muito Ucraniano e tem muito Kazak também. O recrutamento dos migrantes da Ásia Central é constante porque é uma forma de gerar a essência social. Como o Ricardo falou, muitos são ex-militares desses países que ganham uma miséria e vão dirigir Uber na Rússia, em Moscou e, consequentemente, vem uma oportunidade, como o Ricardo falou, de entrar no teatro de operações que é de alta intensidade, mas gerar uma melhoria de renda, inclusive com uma indenização que é muito significativa para a sua família. Esses são os pontos que eu queria destacar antes de atentar no teatro de operações da Ucrânia, propriamente dito. Obrigado, professor. Obrigado, doutor. Professor Ricardo, se o senhor quer complementar ou quer passar para o outro assunto? Eu acho que a gente já deu uma esgotada, porque essa questão de forças especiais, se a gente for alongar, nós vamos estar apenas especulando. É muito difícil você saber o que é feito, é muito problemático falar determinadas coisas que podem depois ser desautorizadas pelos fatos. Esse é o problema quando a gente trabalha com história militar e se vê diante dessas operações especiais. Eu espero que o público, ao ler as notícias, percebam que, às vezes, que as pessoas, só para complementar, que isso é importante, Fernando, que, às vezes, as operações psicológicas são parte das operações especiais, desacreditar, desmoralizar, através da ironia, criar falsidades, falsas verdades, ou seja, a partir de uma pequena verdade, você cria todo um documento falso, todo um aspecto falso, a destruição de reputações. Isso faz parte de operações psicológicas. E isso aí é uma faceta das operações especiais. Tanto assim que é importante que, normalmente, você... Esse estágio de operação psicológica é utilizado, normalmente, com a finalidade de você tirar do caminho críticos, pessoas que falam daquelas verdades inconvenientes ou demonstram que têm um conhecimento, um nível de conhecimento que supera ou que transcende aquilo que se deseja estabelecer como verdade. Esse é o grande problema que nós vemos, às vezes, em vários canais, etc., que reproduzem apenas e tão somente aquilo que está na mídia ocidental. Nós temos analistas que vão lá, lê o New York Times, lê a CNN, lê os canais, lê o ISW, e vê esses canais e vê a BBC. E é engraçado que, se o cara for inglês, ele vê a BBC e vê outros canais em inglês, alguma coisa está muito errada, porque as fontes, às vezes, são o The Guardian. Sai uma notícia... Aí começa, o The Guardian não é uma fonte fidedigna. Então, quer dizer, é para tentar desmoralizar, desautorizar e canais que têm reputação, que têm analistas com profundo conhecimento da coisa. Infelizmente, isso faz parte da guerra, isso faz parte das operações especiais e dentro dela das operações psicológicas. Temos que ficar atentos. A separação do joio e do trigo é muito difícil. E, infelizmente, ela está a todo momento. E, aliás, se eu não me engano foi Nelson Rodrigues, que eu não vou falar porque seria extremamente ofensivo, mas o Nelson Rodrigues tem uma boa frase sobre esse aspecto. Desculpa aí me alugar. Eu acho que se eu posso endereçar uma conversa que eu falei com o Rodolfo recentemente e me chama a atenção, me chamou a atenção, um aspecto, eu quero sair um pouco desse tático que a gente trata aqui toda hora. e que me chamou a atenção que os russos estão propondo uma nova mudança nas suas estruturas. Veja bem, eles fizeram mudanças. Aliás, o Ocidente, todo mundo fez mudança. A guerra ao terror se transformou num grande paradigma. Unidades menores que são muito capacitadas para combater em múltiplos domínios. e aí são comunidades muito... Elas são multidomínio, mas são também extremamente especializadas dentro delas, com várias capacidades reunidas, mas são grupamentos pequenos. O que a gente chama hoje de... Aqui no Brasil nós utilizamos isso, a brigada, porque foi uma decisão estratégica, porque aqui no Brasil nós não tínhamos... O próprio corpo de fuzileiros navais foi dimensionado para isso, para ser a ponta de lança de uma força expedicionária, não a força expedicionária, mas a ponta... Está lembrado disso, Fernando? No começo era a ponta de lança de uma força expedicionária. Hoje em dia... Sim, depois fazia substituição de posição, aquela coisa toda. Hoje em dia não, hoje você tem uma força expedicionária. É uma força expedicionária da esquadra e você tem lá, ela prontinha. Peguei os manuais daquela época ainda, professor. Eu não tinha cabelo franco. Então você vê que é diferente. E aí o que aconteceu? Isso foi tudo mudando. E os exércitos nos últimos 30 anos começaram a reduzir, ainda que é interessante. Isso tudo foi feito, isso aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, vamos dizer, mas ser mais exato. Vamos ver isso na Europa de maneira geral. Mas os Estados Unidos mantiveram a divisão. A divisão como unidade tática fundamental é a divisão. Os americanos, ainda que eles possam criar forças-tarefas, brigadas-strikes, seja o nome que eles deem lá, eles vão continuar tendo divisões. Aliás, os franceses também continuam a ter, os ingleses, mas basicamente não comunidade tática, mas comunidade administrativa. o que é um erro. Se você olhar o americano, quando ele coloca, ele diz que ele vai levar a Big Ride One. Ele vai levar, pegar a primeira divisão toda e levar? Não, ele vai levar um regimento, de repente, dois regimentos, vai pegar um regimento da segunda divisão blindada, ele vai montar a força tarefa, a força expedicionária dele e vai levar para lá. Como aconteceu no Afeganistão. Foram rangers e logo em seguida eles mandaram o regimento da décima, que era a unidade mais capacitada. Enquanto isso, estavam capacitando o CIO. Avisaram para o CIO, olha, vocês vão atuar lá no Afeganistão. E os caras, como assim? Afeganistão é montanha. Não, vocês vão atuar lá como força especial, como para fazer um determinado... E houve um tipo de treinamento e eles foram para lá. E a gente percebeu que o Rodolfo trouxe isso para nós, essa mudança. essa volta ao passado, a gente não sabe. O que os russos efetivamente querem ainda, a gente vai ter que observar, porque eles falam uma coisa e muitas das vezes eles fazem outra. O livro branco deles, de branco, não tem nada, está entendendo? É uma coisa... Eles dão aquelas... A gente não tem muita coisa publicada, a gente tem que olhar no terreno que eles estão fazendo. Por exemplo, agora no terreno a gente não está vendo divisão. A gente continua vendo BTG, DRG, a gente continua vendo esse tipo de unidade, mas já no enquadramento a gente percebe já mais enquadradas, mais... Eu reputo isso a ação de comando e controle. Você tem um comando de teatro de operações, agora você tem um cara mais perto, o cara não está em Moscou, ele está ali pertinho e ele consegue coordenar melhor as ações. E é isso que eu queria colocar na pauta. Nós estamos vendo o quê? Um ponto de inflexão. Isso, por quê? Essa guerra, ali tem um monte de lição aprendida. Querem ver um exemplo? Eu já citei isso na última live. No começo, era uma operação de demonstração de forças. Tudo bem. Mas, três meses depois, apareceu uma coluna blindada. na guerra convencional, aprendi o seguinte. Onde está a infantaria? A infantaria protege o blindado. À frente da infantaria, junto com a infantaria, estariam as unidades mecanizadas, protegendo o flanco e a frente. A artilharia, a artilharia já, no caso, rebocada, ela já estaria posicionada... Não, essa bateria vai ficar aqui posicionada porque os próximos 10 quilômetros, se houver necessidade, ela vai fazer apoio de fogo. A segunda bateria está em movimento, acompanhando o trem de ataque. Ela está acompanhando o trem, está acompanhando as unidades ponta e logo em seguida ela vai assumir a posição. Isso, está entendendo? Vai mudar porque, atualmente, você usa muito mais a artilharia autocompulsada. Isso é uma lição aprendida dessa guerra. Na minha opinião, a artilharia rebocada acabou. Ela não tem, não consegue mais se estabelecer no terreno. porque você tem que ter um A2AD enorme para você ter um tipo de tiro que o obus autopropulsado te facilita. Até mesmo os César são capazes de fazer um tiro rápido, muito rápido, e sair da posição rapidamente, como fazem os brindados sobre lagarta. Então, na minha concepção, houve uma mudança tática. Essa é uma lição aprendida. e essa organização nova que os russos estão implementando, são duas coisas que os russos estão fazendo e que não se faz, em guerra não se faz, que é, um, mudar o comando toda hora. Só muda por inéxia. Nós temos casos na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, a incompetência do cara, lá em Ângel, o general foi incompetente, muda, sai outro, vai outro para o lugar, não deu certo, tira e bota outro. Isso a gente entende. Mas, o que os russos estão fazendo é mudança no alto comando. Por exemplo, quando aconteceu isso em Ângel, por exemplo, não se cogitou dispensar o Macarco. Macarco não foi, você foi lá no comandante de divisão. Você não vai no comandante do teatro de operações e muda. Os russos estão fazendo isso toda hora. O senhor tem algum palpite, professor, do que pode estar acontecendo? O senhor tem alguma... Isso. Suspeita. Aí a gente vai ouvir o Ricardo e o Rodolfo depois também. A minha... O que eu estou... Assim, como está muito no começo, o que eu estou... É lógico, a gente... É uma resposta aos... Porque a gente tem que olhar o outro lado, né? É como... É como eu jogo xadrez. Então, cada vez que você avança um peão ou você troca um cavalo de posição, muda um bispo da posição, você ganha alguma coisa e perde outra. Na guerra, isso oferece o que a gente chama de lições aprendidas. Então, a partir das lições aprendidas, vira a necessidade de mudança tática. você tem agora um comandante de teatro, que é um chefe de Estado maior, é um cara de altíssimo nível, o 02, teoricamente, da força, do exército russo. Você tem abaixo dele dois comandantes muito operacionais, com extrema experiência, e você está mudando as estruturas táticas. Você está esperando o quê? Hoje o Rodolfo lá colocou lá no grupo e eu fiz uma análise sobre o que está chegando de material. Vem aí uma contra-ofensiva de verão ucraniana. O que os russos estão fazendo? Se reestruturando, se reorganizando, isso é o que eu penso, para dar uma resposta, para não haver mais um recuo, a necessidade do recuo. você poder fazer como se joga xadrez ou como se luta no boxe ou como se faz no basquete, você se defende agredindo. E eu acho que essa mudança tática ao nível de organizacional e estratégica ao nível de comando e estrutural está acontecendo agora como uma resposta ao desafio futuro. dessa nova ofensiva que, no meu ponto de vista, ano que vem será decisivo. O senhor acha que ainda chega em 2024, professor? Vai até lá? Com certeza. Eu já ouvi de alguma... Com certeza é ruim de falar, mas alta probabilidade. Eu acho que vê uma contra-ofensiva ucraniana e os russos estão se preparando para ela. Está entendendo? para fazer o que... Pode falar, por favor. Eu acredito que isso... Aí é muito russo. É muito russo. Atrair o inimigo, quebrar, quebrar o exército adversário, quebrar a vontade de lutar e partir para um contra-ataque. E aí sim, um contra-ataque muito forte. Veja bem, estamos ao ponto, na minha consideração, e o Rodolfo pode falar melhor isso, da Rússia realmente empenhar todos os seus recursos para a guerra. Estamos muito perto disso. Por quê? Porque quando fala a Rússia não será derrotada, como o Métor Vedev falou hoje, como o líder checheno, que o Rodolfo toda hora cita, fala com frequência. A Rússia não será derrotada no campo de combate, no campo de batalha. Por quê? Ora, nós temos armas nucleares. Em resumo, foi isso que o Métor Vedev falou. Desculpa aí me alongar, por favor. Não, gente, aqui o show, eu vou passar para o doutor Rodolfo, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Passar para o doutor Rodolfo, mas eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, o tempo de intervenção de vocês, o tempo que vocês quiserem, isso aqui é uma live histórica, o pessoal está gostando muito, estão vibrando bastante, os comentários estão maravilhosos, vamos dar o like, aí, tá, pessoal? Não pode esquecer de dar o like aí. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês e eu vou passar para o doutor Rodolfo. Há pouco tempo atrás, acho que até uns 30 dias, o Geren Itablian e eu entrevistamos o coronel Dmitry Lobkov, das Forças Especiais Russas, que teve da Espetinácia, teve na Frega de Estado, que falou uma coisa, ele falou algumas coisas, depois eu quero ver se a gente faz um painel um dia, nós sim, trazer o Anitablian, ele e os senhores. A gente fazer um painel, um mega painel mesmo. Mas ele falou uma coisa que ficou latejando na minha cabeça depois, que provavelmente, provavelmente, pelo que eu entendi dele, o objetivo russo é a aniquilação do exército ucraniano. O que eu pesquei, assim, no dito pelo não dito, depois vocês dão uma olhada, se vocês quiserem, na entrevista, repesca isso daí, vê se eu posso estar viajando. mas eu fiquei um pouco com essa impressão aí. Mas, enfim, a impressão que eu tive, a gente, vamos ver se a gente se acerta de fazer uma live, todo mundo aí, fazer uma mesa redonda, muito legal, um painel bacana aí. Doutor Rodolfo, vou passar para as suas considerações. Está contigo. Ok. Eu gostaria de trazer um complemento ao assistido do Ricardo sobre a reforma militar empreendida agora, recentemente, principalmente a partir da mobilização parcial decretada em setembro da estrutura militar da Federação Russa. Mas, precisamos fazer um contexto histórico que poucos analisam. O Ricardo sabe que eu já acordei isso em grupos, foi, assim, inicialmente pouco compreendido, mas eu pedi para estudarem o que eu estudei, de forma abrangente, a reforma militar do Anatoly Serduikov, ministro da Defesa Russo, de 2007 a 2012, e as consequências dessa reforma militar na atual Guerra do Acrânio. Vou explicar. A reforma militar de 2008 do Anatoly Serduikov teve boas intenções. Combater a corrupção, combater uma estrutura muito gigante herdada da doutrina soviética, só que ela promoveu cortes muito drásticos em áreas sensíveis para uma estrutura que fosse voltada para um conflito militar de alta intensidade prolongada. A redução de efetivo foi muito crítica. Você sabe a equação do efetivo do exército russo deixado e legado pela reforma militar de 2008? 360 mil homens. 360 mil homens. O exército ucraniano tinha 300 mil quando foi deflagrado em 24 de fevereiro a operação militar. militar. 300 mil. Mais 400 mil reservistas mais 200 mil da Guarda Nacional englobando os paramilitares e batalhões nacionalistas. Eu fiz muito estudo sobre o problema do fator crítico de efetivo da Federação Russa na operação militar na Ucrânia e na Guerra da Ucrânia. E fizemos um estudo que foi publicado no dia 7 de abril no História Militar em Debate e no Forte que nós antecipamos. Sem 336 mil homens seria impossível a Rússia manter eu estou falando manter um perímetro internacional até então de 1.300 quilômetros e 40% do território ucraniano. Era insustentável. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender principalmente quem tem um viés e aqui a gente não discorda é basicamente um viés que cada um tem o seu sentimento vamos falar assim. o ser humano trabalha muito com carga valorativa sentimental com sentimento para a Ucrânia não havia dentro da operação militar especial no início condições eu estou falando condições até operacionais de tomar Kiev portanto é um erro falar que a Rússia queria tomar Kiev porque era uma operação de demonstração de força como o Ricardo já falou e nessa operação de demonstração de força havia muito pouco efetivo o ápice de efetivo chegou a 190 mil 190 mil mas aí incluindo os troxys os 45 mil separatistas Donetsk e Luhansk mais PMC Wagner mais 20 mil tchetienos os tchetienos não estão nas forças irregulares das forças armadas russas eles são da Rosguardia eles são vinculados as tropas do ministério dos assuntos interiores da Rússia outro tipo de conceito outro tipo de unidade ah mas tem digamos blindados blindados leves sim tem mas não é são órgãos encarregados de aplicação da lei com concepção COIN contra insurgência de terrorista não é voltado para guarnecer uma área uma linha de defesa de uma guerra convencional então a reforma militar alegou isso e consequentemente na época da reforma militar de inúmeros estudos Michael Kaufman um dos maiores especialistas militares americanos em Rússia já tinha previsto que a estruturação das forças armadas russas tudo em BTG grupo tático de batalhão inspirado como o Ricardo estudou muito já sobre isso em Strike Forces dos anos 60 iria custar uma eficácia da federação russa em guerra prolongada contra um ator estatal bem armado bem sustentado bem provido que no caso a Ucrânia hoje não é mais uma guerra contra a Ucrânia é uma guerra de procuração contra o OTAN isso é fato já já visto a quantidade de combatentes estrangeiros e o BTG ele baseia esse seguinte conceito cada BTG tem entre 200 a 600 homens e tudo bem ele é uma unidade autônoma ele tem seu destacamento de guerra eletrônica de forças especiais de logística própria de defesa aérea de evacuação aeromédica de infantaria de artilharia de unidades mecanizadas tudo bem mas ele se fazia no conceito superioridade de fogo para um conflito de rápida duração de rápida duração então ele serve para o teatro de operações da Síria ele serve para uma intervenção rápida não para uma guerra prolongada e os BTGs começaram a ser aplicados de forma muito esparsa nesse perímetro internacional muito amplo para vocês terem ideia volta a falar do que a gente abordou em lá ali onde teve a contra-ofensiva ucraniana em Kharkiv havia pelo menos 20 assentamentos em áreas de grey zones que não tinha efetivo nenhum russo simplesmente porque não tem são 360 mil homens só e a Rússia tem as suas necessidades no Ártico desses 360 mil cerca de 100 mil são aplicados no Ártico tem cerca de 5 mil numa base militar na Armênia tem 1960 de uma força de pacificação em Nagorno-Karabakh que o Rogério de Tablian conhece muito bem tem cerca de 5 mil na Ossete do Sul e na Abikásia para proteger ali no flanco com um eventual ataque da Geórgia então é absolutamente sobrecarregado qual foi a reação da elite dos pensadores dos círculos militares logo no início da Operação Militar Especial vamos ter que voltar com a estrutura de divisão de exército como era na época da União Soviética o Anatoli serviu e pobre extinguiu seis divisões de exército e criou quatro comandos quatro comandos estruturados subordinados esses comandos em PTGs outro problema da reforma militar tudo bem tinha um oficial para cada dois combatentes e meio no exterior exército russo era desproporcional a quantidade oficial mas ele colocou um oficial para 35 para 35 combatentes e extinguiu demitiu muito sargento muito tenente isso deu problema no comando de pelotão por isso que teve muito general muito coronel na linha de frente no início da Operação Militar Especial então a reforma militar de 2008 ela foi muito ruim dentro das estratégias de conflito prologado de guerra convencional por parte da Rússia qual foi a reação do sistema qual foi a reação de generais da reserva que inclusive compõe a comissão da Duma Estatal comissão de defesa da Duma Estatal vamos voltar com uma reforma militar aumentando o efetivo para um milhão e meio de homens que eu e o Ricardo estudamos isso voltar com as divisões de exército acabar com BTGs pelo menos de uma forma tão massificada os BTGs e retomar fundamentalmente o que? Centros de treinamento de reservistas que tinham sido extintos tinham sido extintos porque focou-se muito no comissionamento dos contratados e consequentemente os reservistas pararam de treinar tanto que os mobilizados os mobilizados são reservistas digamos nos últimos 5 anos o requisito é ter experiência de se habilitar breve isso tem que passar por toda uma reciclagem e o conceito agora é voltar com bases de treinamento de reservistas em caráter anual em caráter anual e fundamentalmente valorizar muito também especialistas manter o máximo de tecnólogos de informação na indústria do grupo Rostec do complexo industrial militar porque a indústria russa está a todo vapor a indústria russa ela no caso está trabalhando em 3 turnos desde junho desde junho precisamos destacar e ainda assim avalia-se que em torno de 6 meses já vai conseguir repor todas as necessidades desses 1 milhão e meio de homens e todas as perdas que ocorreu precisamos destacar que não está parado essas avaliações de que o complexo industrial militar russo morreu isso é um absurdo desculpa não é que está sendo russofilo mas todo dia eu publico em grupos de whatsapp com a agente vinculado fornecimento de novos T-90 a modernização de 1.T-62M a estruturação de novos T-72B4 o Bente de Vede o Ricardo estudou isso analisou ele está supervisionando todo o complexo industrial militar o Bente de Vede os falcões dos principais figuras do Kregner o Putin está tendo uma reunião semanal para cobrar o cumprimento de métodos do complexo industrial militar tanto que no início da mobilização parcial ele demitiu o geral responsável pela juridologia que os combatentes estavam tendo problemas de uniforme roupa térmica etc e mais algo que as pessoas não estão analisando para reestruturar todo esse complemento militar amplo os governadores estão envolvidos os governadores estão retomando estão ajudando a estruturar os centros de treinamento dentro de uma prática que havia na antiga União Soviética em que os chefes das Oplast se envolviam também no provimento dessas estruturas militares militares e esse vai ter que ter dinheiro a Rússia está empenhando um terço do seu orçamento estatal na reestruturação militar o que o Ricardo falou o objetivo é uma guerra prolongada para depreciar ao máximo a OTAN não estou dizendo que a Rússia está sendo 100% bem sucedida eu acabei de falar de inúmeros problemas mas vamos falar aqui o reflexo dessa depreciação será que só está prejudicando a Rússia se confundir que ele está prolongado as forças da OTAN estão tirando armamento do seu inventário a Dinamarca vai doar todos os seus 18 obuses César todos a Alemanha idem a Alemanha está fornecendo equipamento que é para a sua linha de frente não é estoque e o complexo industrial militar europeu está se viu despreparado e fundamentalmente estão reorganizando ninguém está discutindo isso eles têm capacidade de reorganizar fundamentalmente com empresas búlcaras da República Tcheca e romenas para produção de munição só que a produção de munição professor Ricardo professor Falevado estimado de 100 a 500 mil munições ao ano isso é muito pouco a meu ver pelo que a gente estuda para esse teatro de operações enquanto que a Rússia tudo bem ela usou muito grande quantidade de artilharia mas está trabalhando para focar em produção de calibre 152 milímetros 122 milímetros que ele já tem tecnologia para isso já tem tecnologia herdada desde a época da União Soviética e está integrando o complexo industrial militar bielorrusso principalmente para mecatrônica e dispositivos eletrônicos parece que não um dos principais fornecedores eletrônicos e mecatrônicos do complexo industrial militar russo é a Bielorrússia isso é contar as importações triangulares quem conhece de eletroeletrônica sabe que é muito fácil hoje de pular o Irã consegue a Coreia do Norte consegue por seus mísseis balísticos então a sociedade russa está se militarizando ah mas e o déficit fiscal a Rússia antes da operação militar ela tinha menos de 20% de dívida pública menos de 20% de dívida pública o superávit comercial de torno de 300 bilhões de dólares então e o fundo superando de 160 bilhões de dólares então não estou dizendo que a Rússia não vai sofrer economicamente mas a sociedade está preparada para o conflito prologado isso é fato e portanto essa reforma que o Ricardo falou obedece essa estratégia de depreciar ao máximo a OTAN esgotar no matrito forçado o inimigo e destruir o máximo e aniquilar o máximo do exército ucraniano que estamos caminhando como você falou professor Farinaz numa live estamos caminhando para o exército ucraniano 3.0 o professor Ricardo fez uma análise muito brilhante em junho acabou o exército ucraniano com aquele inventário enorme que o Ucraniano tinha eu falei isso lá no canal do Monarco fui super criticado falei o exército ucraniano foi estraçalhado fui super criticado mas é a realidade e a nossa o nosso público tem sido tão enganado que quando a gente joga uma verdade dessa na tela desculpa a gente é criticado a gente é abassacrado é pró-rússia então não é gente é números é análise é olhar as movimentações é olhar os resultados desculpa eu vou devolver para você não e professor vamos dar um ser óbvio por que que o Zelens em junho foi pelo menos no parlamento europeu no parlamento da Itália da Coreia do Sul nos Estados Unidos implorar por armas eram declarações públicas o Zalurini o comandante-chefe da Ucrânia em junho eu tenho entrevista dele ele falou e de forma lógica nivelando por baixo que a Ucrânia até então tinha perdido 400 tanques 700 blindados e tinha perdido praticamente toda a sua força aérea o Zalurini falou aí a gente é atacado porque nós estamos trazendo dados que o próprio comandante-chefe da Esforça Armada da Ucrânia trouxe desculpe falar olha o número de refugiados aí na tela pessoal é só ver o número de refugiados aí na tela quase 18 milhões de pessoas que usaram para o professor da Ucrânia tá certo uma parte voltou mas 8 milhões de pessoas estão fora da Ucrânia ninguém pode garantir para mim que todas essas pessoas não estão em idade militar então está havendo na verdade em paralelo as operações militares que é o que nós estudamos aqui uma verdadeira hecatombe acho que nunca houve desde a segunda guerra mundial ou talvez da independência da Índia e Paquistão talvez nunca tenha havido um movimento humano tinha uma movimentação humana tão grande desculpa aí devolver para o Ricardo não de forma alguma vou concluir para passar para o Ricardo tivemos o exército 2.0 muito bem preparado bem treinado aqui preciso destacar que o comando e controle todo supervisionado pelo OTAN foi formatado entre junho e agosto que culminou nas contras ofensivas de setembro e o grande crítica que houve na sociedade russa era esse baixo efetivo então essa reforma militar é prolongada e fundamentalmente nós precisamos destacar o seguinte tem muitas baixas muitas perdas russas mas a Rússia tem 146 milhões de pessoas 9 milhões de imigrantes que eu já falei que estão sendo recrutados ok então tem 17 milhões de quilômetros quadrados é alto o suficiente uma grande quantidade de recursos naturais e tem um complexo industrial militar massivo nona economia do mundo então não é assim um país incapaz de consequentemente resistir sem contar que precisamos destacar um fenômeno que está começando a acontecer desertores das forças ucranianas migrando para os batalhões voluntários rusos está acontecendo muita exaporizia então e principalmente dos russóforos agora só falou da hecatombe é fato os generais norte-americanos já em junho previram 200 mil desaparecidos ucranianos são generais norte-americanos 200 mil a Úrsula lá da comissão da União Europeia ela declarou 100 mil ucranianos das forças armadas mortos depois apagou o twitter dela então assim quando a gente trata isso a gente às vezes é criticado por ser russóforo não nós estamos trazendo fatos então é a forma que quando a gente trouxe inúmeras críticas aos problemas de deficiência da Rússia acabei de falar aqui logística muito esticada perímetro operacional muito amplo com pouco efetivo estratégia errada avaliação de inteligência errônea aí vale então quando a gente faz essa análise desculpa aqui fazer essa parte então gostaria de destacar o porquê dessa reforma militar me alonguei um pouco agora eu peço desculpa e passo para o Ricardo e para o senhor deixa eu só pedir o like aqui aí vamos passar para o professor Ricardo gente pessoal vou pedir um favor para vocês tá eu acho que essa foi uma das lives assim mais instrutivas do ano o pessoal está aprendendo muito está vibrando muito está gostando uma live maravilhosa eu acho o seguinte quando eu criei o Arte da Guerra alguns anos atrás a minha ideia era o seguinte era trazer as melhores cabeças as melhores mentes pensantes os assuntos militares do Brasil para ensinar o público para trazer esse conhecimento para o público eu falo sempre isso aqui eu sou passageiro de patrulha eu sou operador de picape operador de som etc eu quero que os convidados brilhem que o povo sai daqui e fala pô aprendi pra caramba falar de show aí que é mais cobra vão amolar vocês a história militar de barquês que nós queremos então pessoal vamos prestigiar a contrapartida que nós pedimos para vocês dar o like nos compartilhar nos comentar nos falar bem de toda a nossa comunidade de veículos que eu acho que essa comunidade são vários desde o Velho General História Militar em debate o Anitta Blian o Arte da Guerra o pessoal todo eu acho que é a comunidade mais crítica do Brasil falei do Rogério ele apareceu é a comunidade mais crítica grande abraço ela toca na ferida tanto que o pessoal fala é para o Ruta não é cara é a realidade antes de começar a live a gente estava conversando com o doutor Rodolfo e eu vou passar para o senhor tá professor só vou falar uma coisa importante para vocês não esqueçam nunca disso por favor vocês podem esquecer tudo o que foi falado tudo o que eu falei em 5 anos de canal mas não esqueçam disso tudo o que está a se dizer sobre a Ucrânia hoje pela mídia ocidental era dito pelo Vietnã para o Vietnã do Sul na guerra do Vietnã eram as mesmas coisas não estão ganhando a guerra estão dando bem de ano a ano as baixas do Vietnã do Norte do Vietnã são tremendo aí veio o TET e acabou acabou com todas as ilusões pessoal na sala de jantar nos Estados Unidos todo mundo vendo a decepção foi então eu acho que vai acabar vindo um TET mas enfim professor Ricardo desculpa eu me alongar vou passar para o senhor e estar contigo eu assim eu anotei algumas coisas aqui nós temos que olhar o quadro que essas reformas russas elas são uma resposta direta ao que está acontecendo na Ucrânia o Rodolfo comentou o exército 2.0 ucraniano mas veja bem o exército 2.0 não chega nem perto do exército 3.0 que está sendo montado o exército 2.0 era o que? eram ucranianos sendo treinados por militares da OTAN utilizando equipamento da era soviética e combatendo numa coisa misturada entre OTAN e sistemas ucranianos adaptados e sistemas russos adaptados para aquela circunstância por quê? porque a Ucrânia não tinha capacidade de formar você formar um exército em campanha é difícil uma outra coisa por quê? se a gente for olhar lá nas publicações que nós fizemos na história militar em debate do que vocês falam aqui esse exército ucraniano e as milícias esse pessoal está sendo treinado desde 2014 eles treinam com a Guarda Nacional da Geórgia com a Guarda Nacional da Flória os pilotos foram para a Guarda Nacional de Nevada foram em Nevada treinar então quer dizer você tinha equipamento russo ou equipamento desculpa russo não soviético modernizado com doutrina OTAN vamos dizer assim uma parte da doutrina OTAN o que aconteceu esse exército 2.0 está sendo destruído e o que está acontecendo o que nós estamos vendo nesse momento eu não sei se o Rodolfo tem condições de colocar a série de equipamentos que foram mandados que a OTAN está mandando essa terceira o que é que põe aqui na tela professor o que é que põe na tela Rodolfo manda para mim no Zata que é mais fácil porque se vocês forem ver o que está sendo é só olhar eu fiz um pequeno comentário lá no grupo é em cima disso o que é que nós estamos vendo ali por exemplo reposição dos Reimers né por quê porque eles foram destruídos mas como assim os americanos dizem que são não veja bem é aquilo que eu falei se vai emitir o Reimers precisa de radar se vai emitir o caça lá o 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 está voando pegou pimba vai vai destruir esse sistema e por aí vai então o que que acontece se você olhar lá o que que está sendo levado muito sistema antiaéreo para fazer defesa de área e defesa de ponto fazer de repente até uma 2AD para tirar a liberdade a liberdade de ação da força da força aérea russa eu quero deixar também bem claro que a gente aqui não porque se a gente for olhar tudo só o que os russos falam já acabou o exército eles já eles a todo dia eles acabam com o exército com o exército ucraniano e se for olhar as notícias que vem da Ucrânia os russos já acabaram o problema é que a difusão dessas notícias ucranianas são aceitas como verdade enquanto que as informações russas ainda que a gente consiga mitigar porque as vezes aparece 3, 4 informações do Heimer mas se você prestar atenção eles estão falando de um sistema que eles conseguiram destruir eles não destruíram 18 no mesmo dia mas se você for olhar a notícia aparece em vários lugares e você conta eles estão falando no mesmo lugar isso é interessante então mas vamos seguir aqui no raciocínio se você for olhar o que eles estão tirando agora cara duas companhias do jeito que o exército britânico está depauperado você tirar uma companhia você tirar 14 Charmander Joes é um peso é uma coisa pesada você tirar esquadrão você tirar a gente chama de esquadrão mas o certo é a companhia de tanque com 12 a 14 blindados de que você está tirando e está mandando para lá é uma coisa diferente eu vejo isso como e como você sabe que essa última a última leva se não me engano é a oitava ou a nona chamada de conscrição e ela está em torno de 150 mil de 150 a 180 mil ucranianos sendo chamados isso é complicado isso é complicado porque você tem o pessoal de logística você tem o pessoal técnico nem todos os 150 180 serão combatentes e esses sistemas que estão sendo mandados eles são uma coisa é você ter um sistema russo modernizado ou soviético modernizado que o ucraniano de alguma forma ele já tem o conhecimento ele já tem uma como eu direi um conhecimento um certo tipo de treinamento você imagina operar um Heimers no exército americano o Heimers leva seis meses para ser operado com eficiência como é que o cara vai operar isso em três meses eu estou aqui especulando que serão três meses mas nós temos que ver que existe um tempo entre o anúncio a chegada no terreno e o treinamento das equipes e é pelo menos no mínimo que nós vamos colocar para treinamento para o cara saber operar com alguma eficácia no mínimo três meses teoricamente serão mais e aí me leva uma segunda questão eu anotei aqui quem vai operar os Heimers quem vai operar esses iris T quem vai operar esses sistemas que estão vindo ucranianos claro que não claro que não não serão ucranianos serão mercenários contratados para esse tipo de operação tem essas coisas malucas aqui de 18 esse aqui é o M109 esse aqui o exército brasileiro tem esse M109 já é ultrapassado os americanos tem coisa melhor mas tudo bem ok viatura blindada M117 os Strikers então quer dizer se você for olhar 36 obuses 105 milímetros isso é um tiro em uma corrida sistema de bateria anti-missil Patriot isso aí e as baterias Nump Size elas tem que ficar elas são defesa de ponto aí você vê o Canadá está oferecendo outra vamos descer por favor os foguetes Bryson isso aí tudo isso aqui é para isso aqui já é para são armas mais ofensivas os canhões autopopulsados os veículos blindados infantaria isso aí junto com os 14 tanques Challenger 2 que é uma companhia você faz uma força tarefa poderosa de ataque aí você tem um outro esquadrão aqui embaixo que a Polona está oferecendo e essa versão A4 é muito boa então se você for olhar o que está sendo oferecido aqui neste momento e a Alemanha ainda não respondeu se vai oferecer o Leopard 2 e qual Leopard 2 que ela vai oferecer isso vai se formar é por isso que eu disse Farinazo e Rodolfo que está sendo preparado o exército para fazer um contra-ataque poderoso por isso teremos uma ofensiva provavelmente de verão temos que esperar o Degelo depois Rasputia que é esse Lamaçal que vai se formar por ali por volta de março abril e aí quando o solo fica duro de novo você tem possibilidade de novos aspectos por exemplo esses sistemas Iris T são extremamente complexos junto com as baterias Patriot como é que opera isso? o cara não vai operar isso com três meses ele vai precisar de mais tempo aí é que eu digo que tem mercenário entre aspas por que mercenário entre aspas? serão militares da OTAN se passando por mercenários ou alguma coisa parecida trabalhando para a OTAN esse conflito está cada vez mais OTAN Rússia com a participação com um grande número de coadjuvantes anônimos ucranianos mas cada vez mais é um conflito em cima disso outra coisa que me chama atenção quando você começa essas potências ocidentais da OTAN a passarem o seu principal inventário o seu inventário de guerra ou seja aquele equipamento que você tem não mais de reserva mas para uso efetivo em combate ou seja se nós temos uma perspectiva de guerra esse material vai ser todo revisado e o que estará na linha de frente para atacar ou se defender do inimigo quando você faz isso é que você pode observar e isso já saiu os anúncios do ano passado um aumento significativo um dos orçamentos militares e eles tiraram da gaveta dos planos de modernização do seu arsenal ou seja a panopla militar da OTAN vai ser modificada vai ser agora não mais modernizada ela vai ser substituída por equipamentos novos para fazer frente às novas ameaças e aqueles cenários projetados a partir das lições aprendidas na guerra da Ucrânia é isso que está acontecendo nós vimos agora a Alemanha falando de novo que vai construir o Leopard 3 nós estamos vendo uma aceleração dos projetos do caça de quinta geração ângulo alemão e a gente não sei se vão entrar os franceses a gente não sabe quem vai entrar nós estamos vendo novas versões versões modernas de equipamento militar de alta eficiência a partir dessas lições aprendidas isso nós estamos vendo que esse inventário militar atual da OTAN vai ser substituído e que nós vamos ver agora uma guerra com equipamento OTAN doutrina OTAN com muitos militares da OTAN participando diretamente como mercenários das operações de combate é por isso que na minha opinião esse ano será fundamental porque haverá um ataque os ucranianos estão se preparando para um contra-ataque aonde a gente ainda não sabe por exemplo tem a central nuclear eles estão ali muito em cima da polizia tem algumas regiões ali que são na minha opinião as mais prováveis mas isso a gente tem que esperar mais um tempo para ver com clareza o cenário que se apresenta mas o cenário que eu tenho montado é de um contra-ataque ali provavelmente por esse equipamento chegar e estiverem com treinamento já adequado se você também tem duas duas dois momentos que nós temos que ver qual a atitude que vai ser do Estado maior ucraniano porque pelo aconselhamento da OTAN há a necessidade de um recuo né você recuar você formar uma zona tampão né você recua para áreas mais facilmente defensáveis para deixar os russos alongarem e ao mesmo tempo se prologarem suas linhas né fazendo uma tática semelhante que eles fizeram no primeiro contra-ataque e segundo se o Zelensky vai aceitar essa opinião na minha opinião né este é o segundo ser né se o Zelensky continuar a peitar ainda a OTAN e manter unidades etc o tempo dele de governo vai ser curto na minha opinião por quê? porque muitos recursos estão sendo investidos se os ucranianos não conseguirem provar que são capazes de derrotar os russos em campo de batalha né a OTAN vai forçar uma solução diplomática por isso que eu digo que ano que vem esse cenário é o que se apresenta com vamos dizer assim 30, 40% de possibilidades né há um cenário que a Ucrânia consegue derrotar os russos e aí os russos sabem se lá o que vai acontecer né tem aí a gente teria que especular se o governo Putin cai o que vai acontecer né mas existe um outro cenário que os russos conseguem no mínimo de duas uma ou deter a ofensiva da OTAN né eu já não falo nem mais ucraniano já falo deter a ofensiva da OTAN e aí consegue jogar a negociação em termos mais favoráveis ou eles conseguem remover a atual liderança para que se estabeleçam melhores condições para uma provável negociação vejam tudo isso é muito difícil de acontecer essa especulação que eu estou trazendo aqui para vocês em forma de cenários está partindo do pressuposto da lista que os senhores estão vendo daquilo que a gente soube da última mobilização da preparação desse que está muito maior está muito mais lenta do que foi o exército ucraniano 2.0 não sei se o Rodolfo concorda comigo o exército 2.2 foram montados em três meses esse exército está pelo menos há três meses já treinando e a gente não vê unidades novas chegando então esse treinamento deve continuar a princípio né a princípio né para uma alguma outra operação militar que eu acredito que seja ofensiva mais à frente do calendário obedecendo um pouco aí a questão climática tá desculpa se eu me alonguei por favor tranquilo professor deixa eu falar uma coisa que vocês são vocês estão o Rodolfo talvez conhece talvez o senhor não tenha conhecimento disso tem um bordão aqui no Arte da Guerra que é o Minha Cabeça Dói o que é Minha Cabeça Dói quando a gente traz para o público um conhecimento que não está na imprensa então o pessoal começa a ficar maluco né porque realmente a gente vai mudando mudando a visão das coisas então o pessoal brinca muito quando o pessoal fala Minha Cabeça Dói é porque a live realmente está muito boa eu vou passar para o Dr. Rodolfo mas eu ia pedir antes para vocês pessoal vamos dar o like vamos compartilhar tá vamos quem puder fazer um super chat mesmo pequeno porque turbina turbina o algoritmo do YouTube é uma realidade do YouTube a gente não tem como fugir dela não fui eu que desenhou o algoritmo do YouTube a gente faz o curso nós já sabemos que esse canal era para ter com um milhão de inscritos não chega porque o YouTube barra ele tira tem semana que ele vem e tira mil inscritos a gente sabe que é sacanagem mas também não adianta é o que se tem o que se tem o meio para o combate é esse aqui assim que a gente vai para a guerra estamos conseguindo fazer eu acho uma campanha militar muito boa aqui graças aos generais que estão a bordo aqui hoje então vou passar aqui para o Dr. Rodolfo Rodolfo está contigo aí você pode dar prosseguimento aí o raciocínio do professor do professor Ricardo Cabral o público está vibrando muito quase três mil pessoas a bordo aí o pessoal muito curioso acho que amanhã vocês vão ter muitas perguntas lá no História Militar e o debate eu acho gente que isso é o mais importante é ter uma reflexão pautada honesta embasada né desideologizada sobre os assuntos militares com estudiosos com gente que se dedica seriamente ao assunto Dr. Rodolfo está contigo deixa eu te liberar aqui que tem o microfone pronto está contigo muito obrigado e eu queria trazer uma reflexão por base do que o Ricardo falou inclusive dia agora né na primeira semana de janeiro nós escrevemos um artigo perspectiva de novas ofensivas da Ucrânia eu até falei pro pessoal vai chocar essa análise técnica nossa porque justamente com a dura com que o Ricardo falou porque esse exército vamos botar 3.0 estabelecido pelo OTAN reconfigurado com uma quantidade absurda de meios operacionais visa a definir uma contra ofensiva em algum eixo em algum eixo que aqui eu vou explicar a Ucrânia desde outubro isso aí a gente tinha nos debatido numa outra live ela tenta romper as defesas a partir do setor de Krasn e Limã que custou muito aos russos perder Krasn e Limã precisa aqui destacar tanto que o Alexander Lapin ele caiu em desgraça no alto comando russo por causa da justamente dele ter negligenciado o pedido de reforços para esse setor da fronte em Krasn e Limã mas desde outubro a Ucrânia tenta romper em três eixos a partir de Krasn e Limã para cercar Cremina se no caso cercar Cremina estabelecer controle operacional sobre essa cidade que fica ao norte de Luhansk corta o abastecimento das forças russas pelo eixo norte para Dombás e é um complicador sem tamanho para a Rússia ter um esforço militar nesse setor e nesse eixo então só que tem o seguinte chegou-se a Ucrânia a ter 40 mil homens atacando por três eixos e seja pelos reforços desmobilizados pelas leis defensivas da Rússia não conseguiu romper a Ucrânia tentou passar a atuar de umas semanas para cá através de DRGs através do Parque Nacional de Cremina que é através do eixo de Dibrova que fica ao sul de Cremina para tentar no caso depreciar a retaguarda russa só que a Rússia através de um forte emprego de drones aprenderam finalmente de que o drone é essencial foi outro erro muito grave das forças armadas russas negligenciarem significativamente os drones como meios de designação de óculos reconhecimento de vigilância conseguiram conter esses ataques mas a Ucrânia não vai desistir de tentar atacar o eixo de Krasneman e também o eixo de Zvatovo Zvatovo é a última cidade do eixo norte que é a leste de Kharkiv e que fica no caso a leste do rio Oskol consequentemente só que a Rússia já prevendo essa contra-versiva estabeleceu linhas defensivas muito poderosas até mesmo com não apenas econômico farpado mas de contenção de tanques dispositivo improvisado para no caso neutralizar tentativas de ruptura dessas linhas de defesa então esse seria o primeiro eixo o outro eixo de uma perspectiva de ofensivo ucraniano seria ofensivo ucraniano seria no setor de Zaporizia Zaporizia através de buscando tomar a cidade de Tokmak e cercar Melitopol e consequentemente cortar o eixo do que sobrou de Kersson a margem esquerda com Donetsk e consequentemente esse cerco iria depreciar e criar um risco muito sério para a Crimea e finalmente uma outra perspectiva de ofensivo ucraniano seria tomar alguns assentamentos a margem esquerda do Dnieper ou a península de Kimberles Pits é um ischmo que fica justamente bem próximo de Orekovo onde tem o centro de operações especiais da Ucrânia próximo a Odessa mas vamos lá aí surgem os problemas o Surovnik através dos Wagner ele concentrou justamente limitar avanços rápidos em Vakhmut também conhecido como Artemiyovsky e Soledad e em Cervesk e obrigou as forças ucranianas a mandar uma grande quantidade de reagrupamento de reforços de brigadas que estavam outrora setorizados em Zaporizia por uma ofensiva e em Zvatovo para reforçar as linhas de defesa em Soledad e Bakhmut a Ucrânia perdeu só na Batalha de Soledad 14 batalhões 14 batalhões que estavam preparados para essas ofensivas outro ponto essa essa depreciação dessas unidades que estavam setorizadas para Zaporizia custou muito o timing momento de uma eventual ofensiva Ucrânia nesse setor por quê? porque as forças russas com seus mobilizados criaram unidades defensivas muito fortes em Zaporizia e avançaram para cercar o Gledar que é a principal fortificação ucraniana no eixo de Zaporizia e hoje segundo consta tomaram quatro assentamentos já as forças russas sem esticar demais as linhas logísticas e o perímetro nacional porque o efetivo ainda não é suficiente como o Ricardo bem falou estão tendo esse cuidado mas depreciando significativamente o potencial de combate das forças ucranianas não estou dizendo que está se perdendo mas vai ficar o seguinte problema se os reforços ucranianos não forem direcionados para Bakhmut e para Cervesk e a Ucrânia perder Cervesk e perder Bakhmut no caso vai sobrar uma última linha de defesa da Ucrânia das Forças Amadas da Ucrânia em Dombás que é Constantinova com o principal rubio logístico Advica que é a principal fortificação próxima à cidade de Donetsk Ugledar e finalmente Slavyansk e Kramatorsk aí que está se fizer essas ofensivas vai ficar vulnerável as linhas de defesa vão ficar vulneráveis essas linhas de defesa precisam urgentemente desses equipamentos que a OTAN vai fornecer então é um dilema muito grande é um dilema muito grande porque há risco da Ucrânia de ter ruptura dessas linhas de defesa até a primavera com os reforços de efetivos russos e se concentrar para atacar Zaporizia pode perder uma grande quantidade de equipamentos que vão ser ataques frontais em estepes abertas precisamos destacar que a paisagem em Zaporizia são estepes abertas muito pouco muito pouca floresta Isvatovo tem mais floresta mas as forças russas também conseguem estabelecer forças defensivas dentro dessas florestas para conter DRGs infiltrados nessas áreas e lembrando que as florestas elas prejudicam muitas vezes a utilização de drones por causa da florestas plantadas pinheiros de até 30 metros de altura então é uma situação de um dilema muito complicado eu acredito em uma contraofensiva ucraniana até por uma necessidade de demonstração da justificativa para o contribuinte ocidental de que esses equipamentos bilionários tem que ter alguma serventia não sei se elas serão efetivas não sei se elas serão efetivas como em setembro e outubro em que não havia efetivo suficiente da Rússia e havia um esgotamento operacional muito significativo das forças que estavam lá tinha força que não tinha sofrido rotação da unidade russa que não tinha sofrido rotação desde fevereiro esses mobilizados chegaram então precisamos analisar aqui essas variáveis eu gostaria por favor de a gente passar para o Ricardo dentro desse artigo perspectiva de novas ofensivas da Ucrânia para justamente nós mostrarmos que nós não temos aqui um viés para a Rússia nós analisamos até o planejamento operacional das FAO junto com a OTAN para essas ofensivas nesses três eixos eu queria ler justamente destacar que não basta professor Ricardo Cabral e Farinazo ter esses desejos já a Ucrânia vai ganhar a guerra vamos desejar vamos buscar esse sentimento vamos criar uma narrativa porque que a instituição de ciência militar sabe que existem as chamadas variantes de influência que definem uma ofensiva e aqui eu vou ler eu faço questão de ler o desenvolvimento de uma ofensiva militar por uma determinada força beligerante não depende apenas da vontade política mas da capacidade de projeção de força quantitativo suficiente de pessoal e de meios aquisição de consciência situacional qualitativa que permita antecipação de cenários para decisões taticamente adequadas além de condições de logísticas bem sedimentadas e estruturadas além disso coordenação entre unidades sistema de comando e controle eficaz e ágil capacidade de reconhecimento inteligência e vigilância com qualidade para o processo decisório tático operacional interoperabilidade entre unidades de combate são fatores críticos para que qualquer ofensiva tenha efetividade no cumprimento de metas e alcance dos objetivos definidos os quais podem ser esses objetivos conjunturais ou permanentes dependendo da escala do conflito e da decisão política que influencia a iniciativa operacional e aqui eu agradeço o Ricardo por me fazer aqui sempre retomar a leitura de cláusulas então não é simplesmente eu clicar bonequinho de contra-strike e vou fazer uma ofensiva não é assim que funciona não é assim que opera então essas variantes de influência que é piorir eu gostaria está no site história militar em debate nesse artigo perspectiva de novas ofensivas da Ucrânia eu peço que humildemente humildemente o leitor leia e também foi publicado no site forte do nosso jornalista Alexandre Galante não há condições de se ter uma ofensiva eficaz com efetividade sem essas variantes de influência isso é estudado manda para mim o que eu ponho aqui para o pessoal pode mandar depois não não, prossegue aí prossegue aí não, então concluindo existem sim essas petfídeas inofensivas essas variantes de influência vão ter que convergir vão ter que convergir e repito é um dilema ou desguarnece Dombás nessas linhas de defesa e perde Dombás ou faz essas contra-ofensivas por causa não serão sem custos por causa das características do terreno do fortalecimento de efetivo russo e das linhas de defesa aqui não é torcida russa não é uma análise isso é uma análise eu estou falando que justamente no eixo para tentar tomar crime na Ucrânia tentou por 40 mil homens dezenas de vezes romper a defesa e não funcionou mesma coisa em Zaporizia então aqui precisamos fazer essa análise bem circunstanciada desses equipamentos vão dar uma capacidade operacional só que para quem que ela vai servir fica esse dilema muito obrigado doutor Rodolfo eu vou passar para o professor Ricardo Cabral eu peço apenas Rodolfo me manda o artigo mandei mandei pessoal um minutinho já eu já coloco eu vou devolver para o professor Ricardo Cabral gente vou pedir um favor para vocês vamos dar o like está sendo um show maravilhoso não é todo dia que dá para fazer uma live dessas não é todo dia os senhores têm agenda eles têm agenda pesada escrevem muito trabalham muito tem suas vidas tem suas instruções então fica difícil a gente conseguir presentear o público brasileiro com live dessa qualidade com frequência não dá uma vez ou outra que a gente consegue reunir o pessoal então muita coisa que a gente pede para vocês vão lá vamos compartilhar vamos ajudar os canais nós vamos ajudar a história militar de Bate o Anitta Bião o Péreo General a turma toda para que a gente cresça e forme uma consciência dos assuntos militares cada vez mais profissional no Brasil professor Ricardo vou passar a palavra para o senhor por favor fique à vontade peraí pronto está contigo eu mandei lá para o grupo mandei um mapa tem um mapa lá do nosso grupo vou pôr aqui peraí pode falar pode falar que eu estou vendo aqui e tem um link e tem um link também do artigo já o artigo está fazendo muito sucesso lá eu ponho depois eu fixo ele deixa eu só colocar o mapa para vocês primeiro para o senhor poder fazer explanação depois eu coloco o link aqui para o pessoal fixo ele o que o Rodolfo está falando seria nesse extremo direito aqui que vocês forem ver são essas cidades e fica o que eu quero eu gosto de chamar atenção porque a gente que trabalha com isso está lendo é é interessante olhar o tipo de terreno que a gente está se movimentando se vocês olharem tem um riozinho que é o Rio Donetes e essa região aqui você tem rios você tem uma pequena elevação é uma região que é de cultivo ou seja como é uma região de cultivo é um solo bastante inundado que ele inunda você tem o que você tem como eu diria você tem os espaços muito grandes então entre as propriedades você tem entre as propriedades você tem normalmente árvores fazendo um serro de árvores ou então você tem perto dos pequenos cursos que dominam essa área mata ciliar ou seja você tem um pedaço do terreno você tem planuras o terreno bem amplo mas você ele é entrecortado ou por pequenos canais ou por pequenos rios e sendo que as estradas que movimento elas como esse terreno às vezes ele é muito alagadiço por causa dos cultivos e ele precisa ser drenado normalmente a estrada é feita em taludes isso tudo tem uma configuração isso leva a uma configuração tática você precisa desdobrar as unidades você precisa desdobrar a unidade mecanizada que é muito mais rápido você precisa ter apoio aéreo e como o Rodolfo estava comentando não é vontade política você precisa para um tipo para uma operação ofensiva nesse tipo de terreno e eu estou só analisando aqui uma delas só estou analisando a região de Crematório porque se você for ver a Zaporizia a questão é muito pior ela fica perto de um curso d'água claro tem uma usina nuclear usina nuclear fica perto de um curso d'água e isso precisa ter uma fonte de água potável para você renovar a questão da água então se vocês olharem o terreno não favorece ofensivas amplas sem o controle do espaço aéreo pelo menos para a operação um controle nem que seja por determinadas horas do dia para fazer esse tipo de operação é muito complicado isso me chama atenção segunda coisa naquele hall de equipamentos que eles enviaram claro não vamos ser ingênuos de achar que tudo ali está tudo que eles vão fornecer por que eu estou falando isso eu não vi drone eu posso ter passado por mim eu posso ter me enganado mas eu não vi drone eu não consegui eu não vi e hoje a gente sabe hoje nós sabemos que os drones são fundamentais para esse tipo de operação até porque eles são difíceis de serem abatidos então essas coisas estão me chamando atenção que você ainda vai ter um tempo um delay você tem um delay para preparação e ao mesmo tempo agora você tem dois cenários que vão se apresentar ou os ucranianos vão manter essa linha e vão gastar o seu capital ou seja os seus equipamentos e os seus efetivos e manter essa linha e isso tem um custo porque essas usinidades serão degradadas e aí de repente você vai perder condições ou capacidades para fazer uma ofensiva em determinado tipo determinado ponto o eixo de progressão ele é determinado pela capacidade do inimigo em defendê-lo não na sua vontade quem define aonde será o ataque é o inimigo quando você faz jogos de guerra quando você faz exercícios isso fica muito claro você propõe um ataque em uma determinada direção um determinado eixo de progressão e chega ali a logística falha o inimigo está muito bem a posição inimiga que não parecia tão bem defendida está muito defendida e uma linha secundária uma linha de ação secundária um movimento de desbordamento ou uma linha um ataque que você fez como uma diversão ele tem mais sucesso com o ataque principal e aí você fixa o ataque principal transfere e-mails para esse ataque essa linha de ação secundária e ela que vai te dar a possibilidade de avançar dentro da manobra dentro do conceito geral de operação tendo em vista o objetivo que você tem que alcançar uma coisa que chama atenção é entender até que ponto os ucranianos e isso toda hora me vem à cabeça até que ponto os ucranianos têm autonomia de defender de impor as suas decisões num primeiro momento acredito que eles até há pouco tempo eu acredito que eles tinham um controle muito grande das operações se a gente colocasse num percentual eu diria em torno de 75% hoje em dia com o maior primeira coisa com o maior empenho da OTAN com um número cada vez maior de mercenários e as decisões na minha opinião equivocadas partindo do decisor político partindo dos elentes e para os seus oficiais de estado maior de comando de tropa nós temos o Rodolfo chamou a atenção 14 batalhões essa informação a gente claro a gente está aqui a partir das informações russas do que os ucranianos falando a gente chegou a esse número se deixar os ucranianos falarem eles não perderam ninguém os russos acabaram com 50 batalhões mas esse número de 14 é uma perda considerável para o teatro para um determinado ponto do teatro de operações um determinado eixo de progressão e isso me coloca essas questões até quando ou até onde neste momento e daqui para frente os ucranianos vão realmente comandar essas operações eu na minha opinião eu estou vendo cada vez mais a OTAN direcionando as operações isso vai ficar mais claro se nós vermos o que eu vou considerar uma decisão tática acertada que é você recuar a sua linha de frente você faz uma destruição você monta armadilhas você retrai para uma linha defensiva mais forte você prepara isso você engana os russos fazendo uma defesa em movimento contra ataques pontuais mas prepara uma defensiva e abandona uma parte do território você ganha tempo você troca terreno por tempo para poder fazer um contra ataque mais forte com meios com os meios que você vai receber da OTAN o problema todo na minha opinião é saber até que ponto quem decide as coisas na OTAN até que ponto e até que ponto a influência da OTAN dentro da Ucrânia porque eu vejo a OTAN também dividida eu consigo ver isso tem os políticos que falam uma coisa os militares não estão falando nada mas militares dificilmente falam em operação mas nós pelo que sai dos analistas que são da reserva e que tem contato com esses que estão o pessoal que está na ativa nós percebemos uma certa dubieza do que a OTAN realmente quer fazer ela quer um contra-ataque ela quer realmente destruir as forças quebrar o terreno ou só quer se defender no momento esperar melhores condições para continuar degradando e desgastando os russos porque se for essa estratégia de desgastar os russos claramente ela não está dando certo um contra-ataque massivo no determinado eixo de progressão me parece mais plausível mas para isso na minha opinião pelo que nós estamos vendo pelo que é noticiado seria necessário recuar as linhas para posições mais mais defensáveis aproveitando o terreno e aproveitando o clima aí vem a questão quem vai decidir isso? Selensky? Biden? Alainer? agora me fugiu o nome do comissário da OTAN o comissário militar quem vai decidir? Oi? Stoltenberg quem vai decidir? eles vão se reunir a coisa é muito confusa enquanto na Rússia a gente sabe quem decide lá do outro lado quem é a OTAN é a Ucrânia é a União Europeia a União Europeia pouco se manifesta mas é fundamental que ela é que fornece os meios econômicos e a sustentação ao final de contas agora foram 20 bilhões para a Ucrânia para sustentar o governo para pagar salário então isso está me chamando a atenção o que nós estamos qual o cenário que vai se apresentar nesse momento e quem vai decidir o que será feito os russos por outro lado no meu entendimento estão se preparando para um possível contra-ataque e provavelmente farão também uma ofensiva de maior escala para liberar o Dombás e reocupar as suas áreas isso me parece um objetivo militar agora livrar o Dombás numa primeira fase depois do Dombás avançar recuperar o terreno perdido e até o rio se você mostrar de novo isso é uma consequência isso é um caminho natural de uma ofensiva e até o rio vou mostrar o mapa do senhor aqui um minutinho só pronto se você for ver é o caminho natural é o eixo se você seguir é o eixo natural aí é a cidade vamos dizer assim para a gente colocar aqui apenas para título de ilustração não quero dizer absolutamente que seria isso mas vamos dizer que você numa direção geral de zaporizia e de nipo seria direção geral você levar a ofensiva até ali e ali você seria o objetivo desse ali isso é o que eu acho seria um primeiro objetivo livrar aqui o Dombás o Donetsk deixar o Donetsk segura avançar você tem toda essa área de crematóris o avianche seguindo até a zaporizia e ali você provavelmente pararia para conversar eu acho que é isso por quê? chegar em toda toda a margem oriental do Rio de Nieper é isso é o que eu acho que é o que o objetivo russo dessa dessa configuração de forças que estão se que está esse cenário configuração de forças não esse cenário mais provável para os russos eu diria um cenário de 50% deles depois que terminar a mobilização eles devem fazer uma nova mobilização ao terminar essa eles vão fazer uma nova eu não tenho dúvidas com relação a isso 300 mil não vai dar não é suficiente o Rodolfo toda hora fala disso eu acho que eles eles irão fazer uma segunda mobilização e até lá essa mobilização vai coincidir com o o parque industrial russa a base industrial de defesa russa funcionando a pleno vapor e aí vocês terão amplas condições de cumprir o que eu acho que acontecerá muito obrigado professor gente eu sei que nós estamos premendo vocês aí nós estamos explorando os senhores é um fato tá duas horas e meia de live aí mas é que o público está gostando eu acho que é uma coisa muito legal eu vou fazer o seguinte olha pra liberar os senhores aí também que vocês têm que cuidar da família eu sei que essa não é a última live que vocês vão fazer aqui no Arte da Guerra a gente vai mandar os convites eu vou vou passar pro doutor Rodolfo Rodolfo faço as considerações finais depois eu passo pro professor Ricardo Cabral pra ele fazer as considerações finais também e eu lembro gente vamos dar o like vamos compartilhar aquela coisa que vocês já sabem e vamos escrever no História Militar em Debate depois vocês vão lá amanhã hoje comentam deixam as impressões de vocês compartilhem os artigos tem muitos artigos muita coisa pra vocês aprenderem enriquecerem o conhecimento militar o conhecimento militar é uma coisa que a gente nunca tá satisfeito quanto mais você estuda eu vejo os livros do professor na estante aqui em casa também é assim quanto mais você estuda mais a curiosidade fica aguçada mais você quer aprender é muito bacana é uma é uma elevação do espírito tá na compreensão da história humana porque a nossa história infelizmente lamentavelmente a história da humanidade é uma história das guerras é uma história da violência então professor o doutor Rodolfo tá contigo depois a gente coloca também as considerações finais do professor Ricardo Cabral nessa nossa noite maravilhosa o pessoal tá gostando muito tá muito feliz aqui e vão ter outras tá contigo aí Rodolfo deixa eu te bloquear aqui eu queria agradecer mais uma vez comandante Farinazo pela oportunidade agradecer ao Ricardo né por esse debate muito obrigado pela presença agradecer o carinho digamos feedback positivos elogios de todos de grande parte dos espectadores as observações construtivas tá as observações respeitosas muito obrigado a todos tá pelo apoio ao nosso estudo ao nosso pesquisa ao nosso trabalho cumprimentar o Rogério Alencar grande amigo quem tive a oportunidade de conhecer através de você Farinazo em que já fizemos duas lives ele sempre se antecipando aos eventos fazendo atualizações fantásticas né e também estudioso de conflitos asiáticos que é uma base né de foco das minhas pesquisas e eu gostaria também de aqui só destacar alguns pontos é muitas vezes análise da ciência militar ela muitas vezes não tem uma lógica e uma racionalidade que o senso comum pode explicar então eu debati isso muito com o Ricardo muitas vezes o retraimento e um certo recuo tático-operacional inobstante ele decorra de uma adversidade ele se justifica justamente para um regrupamento e para um aproveitamento do chamado momentum time para um contra-ataque fitido aí eu volto a falar sobre a questão de Soledad Bakhmut o Zalurini já cobrou o chefe o comandante-chefe das tropas ucranianas diversas vezes ao gabinete presidencial do Zelenci recuo de Bakhmut recuo de Sebes para fortalecer a linha de defesa ucraniana última em Donbass fundamentalmente os lavenos Kramakovsky Constantinova e também o Gledar para preservar o máximo de unidades ucranianas que ainda tem capacidade de combate e não depreciar esses ativos operacionais porque é muita perda é muita perda e diferentemente da Rússia que tem um parque fabril que sustenta esse esforço de guerra a Ucrânia depende totalmente de provisão e subvenção dos países da OTAN depende completamente a estrutura logística está muito complicada são empresas burgras que fazem uma triangulação para exportação tem fundamentalmente empresas da Romênia que estão sendo reconfiguradas para produzir munições de calibre soviético que ainda 60% do sistema de artilharia ucraniano são de origem soviética mas estão acabando isso é fato e também em Resesvol que é um aeroporto da Polônia situado a 40 km onde chegam os embarques aerotransportados dos Estados Unidos com todos esses equipamentos mas com os ataques à infraestrutura energética ucraniana o sistema integrado de locomotivas elétricas está prejudicado e o fluxo de abastecimento regular tem sido prejudicado consideravelmente lembrando que houve muitos ataques de depósitos de armas e munições que também prejudicaram uma estratégia muito eficiente que as forças armadas ucranianas estavam adotando aquelas barragens de artilharia em relação à concentração de pessoal e depósitos de armas e munições rusos principalmente Kersson que motivou essa retirada tática operacional do Surovic da margem direita e se concentrando na margem esquerda porque justamente além do pouco efetivo esses ataques de barragens de artilharia estavam depreciando de forma muito significativa as forças russas mas esses meios operacionais à disposição da Ucrânia diminuíram consideravelmente ao ponto que esse suplício eu diria por parte do Zelensky que esse pacote militar que é o maior já estabelecido venha o mais rápido possível ao ponto que o senhor mesmo falou professor Parinazo a Ucrânia está pedindo até uma palavra tornada para tentar manter algum grau de eu não diria superioridade aérea mas de contrapartida à superioridade aérea russa e outro problema o sistema de defesa aérea ucraniano as pessoas não sabem mas a Ucrânia tinha 16 brigadas de S-300p modernizados que estabeleciam uma negação de área muito eficaz em relação a VKS as forças aeroespaciais russas houve uma depreciação enorme dessas defesas aéreas principalmente do sistema S-300p e o Buk MK1 da Ucrânia com os ataques de drones de kamikaze a qual esses sistemas de defesa aérea não são eficazes o iristeio nas Andes também não são eficazes em relação a esses sistemas de defesa aérea e consequentemente em relação a esses ataques de drones de kamikaze que são inchames que são sucessivos e os russos estão usando aquilo que o Azerbaijão aplicou na guerra de nador no Karabrak de setembro a novembro de 2020 iscas para esgotar o máximo de defesa aérea das forças ucranianas então é outro problema que está ocorrendo em relação às forças armadas ucranianas cremos que esses sistemas de defesa aérea ocidentais que como o professor Ricardo falou vão demandar significativo tempo de preparo vão ser instrumentalizados por combatentes estrangeiros por mercenários ou por tropas mesmo da OTAN amufladas como todo o tal só que precisamos destacar que é muito pouco e a depreciação é inerente a uma guerra a depreciação desses meses é inerente e a Ucrânia vai precisar constantemente ser abastecida e consequentemente até quando a OTAN vai conseguir prover esses meios operacionais esses forços gigantes só em nome de observação a OTAN está precisando de remanejamento de soprensamento de espécies de reposição e munição de tantos do Marrocos e do Sudão está recorrendo a países africanos para prover esse esforço de guerra principalmente de armas de soviética chegou-se a esse ponto então é algo muito complicado para nós analisarmos o teatro de operações da Ucrânia logicamente a perda da batalha de Soledad por parte da Ucrânia não define a guerra mas é uma tendência desfavorável é uma tendência desfavorável e eu também não acredito que se encerre esse ano esse conflito justamente porque a OTAN vai tentar promover mais um pacote um quarto quinto pacote e vai utilizar o teatro de operações da Ucrânia para tentar desgotar ao máximo a vontade de lutar da Rússia e tentar o desgotamento da sociedade russa nesse conflito só que tem o seguinte uma reflexão estude a guerra do Iêmen os Holtz estão cercados os Holtz só tem parte do Golfo de Aden os Holtz só tem o Irã para apoiar os Holtz estão aguentando uma coalizão da Arábia Saudita por 70 bilhões de dólares de orçamento Emirados Árabes Unidos Oman Bahrein e também o Sudão agora eu não sei mais se o Sudão está utilizando os Holtz estão aguentando uma guerra de 2015 com ataques aéreas uma supremacia aérea total da Arábia Saudita a Arábia Saudita emprega cerca de 100 mil homens na guerra do Iêmen e os Holtz estão lá se sustentando e avançando no teatro de operações muito complicado analisar a guerra pelo artismo e pelo sentimento vale então analisar se os russos serão como os Holtz mantendo linhas de defesa e capacidade de ataques residuais ofensivas depreciando essa coalizão como os Holtz estão fazendo em relação a essa coalizão saudita e árabe em relação fazendo a mesma situação em relação ao Otan porque os Holtz também são sancionados os Holtz não são classificados como uma organização terrorista mas eles basicamente só tem apoio técnico e militar do Irã que também é um país sancionado então é muito complicado a gente avaliar a guerra aqui a Rússia vai se depreciar e vai acabar a Otan vai acabar por isso aposto no prolongamento do conflito muito obrigado mais uma vez estou à disposição professor Farinazo para uma próxima live e agradeço a todos os espectadores acompanhe a história militar em debate no site rigoroso técnico e com artigos de alto relevo muito obrigado obrigado doutor Rodolfo passar para o nosso professor Ricardo Cabral professor Ricardo suas considerações finais depois que o Rodolfo falou a gente fica mais tranquilo fica mais tranquilo fica mais fácil é eu continuo daquele cenário você tem um cenário agora que se coloca vamos ver como é que ele se desenvolve você tem um aumento está acontecendo um aumento gradual das capacidades russas por enquanto a gente está vendo muita ação do grupo Wagner como já foi falado no início da live mas você tem outras áreas que estão sendo fortalecidas e do outro lado da Ucrânia nós estamos vendo a tentativa de manter aquilo que foi conquistado o que leva o que pode levar a um desgaste da sua capacidade ofensiva para ofensivas mais à frente isso é o que se demonstra a outra coisa é com relação ao equipamento que está sendo recebido esse equipamento claro essa lista nós vamos ser sinceros aqui isso é uma lista que faria a vontade de qualquer exército se fosse para o exército brasileiro nós íamos fazer uma festa mas para um exército que já foi bastante machucado bastante danificado cujas capacidades foram muito degradadas é bastante complicado você especular sobre o que eles ainda podem fazer eu acredito que nos próximos desculpe as próximas semanas serão decisivas desculpa eu estou eu não trouxe água então está está horrível pode pegar se o senhor quiser professor não tem problema fica à vontade eu agradeço não eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição depois o site a revista brasileira de história militar vai lançar um novo número agora em fevereiro eu agradeceria se os senhores fossem lá é um trabalho sério é vindo do César Machado agora está sob nossa responsabilidade minha e do Pedro Dumont uma coisa muito séria também o Rodolfo já está vai escrever não para esse número que esse número já está atrasado esse é um problema Farinaz as pessoas falam muito aí chega escreve os artigos a gente recebe o artigo sugere modificações para atender porque você tem revisores qualificados então eles fazem a crítica e a gente recebe uma média de 10 a 12 a gente é fluxo contínuo para esse número agora nós recebemos 14 ativos selecionamos 6 podíamos até ter selecionado um sétimo mas vamos deixar mais para frente vamos esperar as correções até porque o número está atrasado então a revista brasileira de história militar eu sugiro para vocês é uma boa leitura tem mais de 10 anos depois eu pego os links a gente divulga aqui para o pessoal eu faço uma live de amanhã eu divulgo fica tranquilo se vocês quiserem me dá um zap lá que eu mando eu coloco aqui tá legal tem a revista o site agora nós temos que fazer temos esses textos aos quais o Rodolfo se referiu tem um texto que eu fiz sobre China no canal nós temos um canal também mas nós não fazemos live o canal de história militar em debate nós só fazemos entrevistas e estamos publicando a revista do Tito não sei se você se lembra do comandante Tito né ele foi aqui do distrito ele agora é o responsável lá pelos jogos de guerra né está fazendo um trabalho maravilhoso fez uma entrevista para nós bastante interessante eu me coloco à disposição de vocês para fazer essas análises né para responder as perguntas não só lá no site por favor mandem para cá que eu eu viro e mexe eu tento atender as chamadas responder é que é muita coisa né e a gente inventou ainda esse negócio desse canal para publicar e aí tem tem os artigos científicos né eu estou sendo cobrado para escrever um livro sobre geopolítica e tem um livro que tem uma questão lá sobre a marinha que eu também gostaria de escrever tem agora um outro um outro convite quer dizer dentro desse monte de coisa que a gente faz e ainda tem que cuidar do site ainda tem que escrever sobre o site eu agradeço muito a oportunidade Farinaz é bom que eu me desligo que eu trabalho muito com história naval então eu fico muito ligado na história naval e é bom uma oportunidade de voltar a trabalhar com a força terrestre com o exército com essas questões operacionais que eu estudei praticamente a vida toda né e agora eu eu só estudo marinha 15 anos né só isso né então eu espero ter contribuído né com vocês espero me coloque à disposição e por favor né prestigiem os canais que são sérios nessa abordagem tá eu acho que vale muito a pena nós temos que separar realmente o jogo do trigo e entender o que está se passando né por que que algumas coisas acontecem né por que que há uma tentativa de destruição de reputação e qual o objetivo né de você excluir gente séria do debate e colocar a reprodução daquilo que vem de fora como uma verdade quando eles falam uma coisa publica uma coisa e que a realidade mostra ser completamente diferente eu agradeço mais uma vez a oportunidade né Farinazio agradeço Rodolfo a oportunidade dele tê-lo como colaborador lá do canal e ele é o do pro site ele é fundamental ele é da equipe do história militar em debate né ele colabora com várias coisas ele só por enquanto não está na administração porque ainda não consegui pegar ele mas daqui a pouco eu pego ele e boto ele para administrar o site que é muita coisa é muita coisa mesmo agradeço a oportunidade tá Farinazio boa noite a todos aí muito obrigado professor só fica aqui para fazer minha despedida agora bom gente quero agradecer então a todo mundo que esteve aqui no chat hoje quero agradecer os nossos professores aí professor Ricardo Cabral doutor Rodolfo sempre muito gentis em nos atender foi uma noite de muito conhecimento para mim foi bom também que eu não sei falar nada eu descanso a garganta então eu falo assim as melhores lives é aquela que eu sou passageiro de patrulha porque aqui eu descanso fico operando as picapes assim e eu diria o seguinte tem um pessoal aí perguntando se pode escrever vocês tem que entrar em contato lá com história militar e debate porque as pessoas vão ver como é que se faz para se tornar um articulista essa coisa toda aí vocês se informam por lá tá o Marcos está agradecendo aqui gratidão por tanto conhecimento gente vamos ver se agora em fevereiro a gente se acerta vai conversando a gente faz uma outra ao fevereiro ao março agora a gente senta e debate aí para ver para a gente fazer uma outra live então muito obrigado senhores eu peço apenas Ricardo Rodolfo vocês ficam é só um minutinho eu vou encerrar vocês ficarem um minutinho aqui eu vou dar um debriefing de um minuto 30 segundos vocês estão muito tarde também vocês irem descansar pessoal eu lembro sempre amanhã 20 horas horário de Brasília a gente tem a nossa live aqui vamos vamos continuar debatendo os assuntos militares sempre aquela responsabilidade compromisso e fé no Brasil porque o mais importante dessas análises é vocês entenderem a posição do Brasil no cenário mundial e tentar melhorar o nosso arcabouço militar que garanta a nossa soberania muito obrigado pessoal até a próxima Vamos nos inscrever no canal do Rogério, tô passando 360 mil hoje, pessoal. Grande abraço, Rogério, campeã. Grande abraço, Rogério.